Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa instituição, a esta live. Eu sou o professor Tiago Bicali Ferreira, atualmente estou como diretor do Departamento de Ensino do Campus Teófilo Ottoni. E estaremos aqui, nesse espaço de tempo, para conversar um pouco, para explicar um pouco sobre a dinâmica do ano leitivo de 2022. O propósito dessa live é justamente esse, esclarecer, trazer o esclarecimento para todos de como irá acontecer o ano leitivo de 2022 para os cursos integrados. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos assistem aí, aos pais, aos responsáveis, aos alunos, que nessa live a gente consiga, de fato, trazer o esclarecimento para vocês de uma série de fatos. Bom, como que vai acontecer essa live, para deixar mais claro para todos? Nós dividimos ela em blocos, pequenos blocos, em que nós teremos a fala de alguns colegas aí, que vão trazer, esclarecer uma série de questões importantes para você que está ingressando em nosso campus, e para você que já vivenciou experiências aqui conosco também. Então, uma série de questões. Nós estamos ainda num ano atípico, num período ainda de pandemia, mas em que as aulas voltam presencial. Então, o intuito é justamente esse, esclarecer. Interajam com a gente no chat aí, Larice e Tiago Firmo, que estão acompanhando aí, as perguntas vão sendo passadas aqui, para que os colegas respondam. Certo? Então, em cada bloco, nós abrimos aí para que um colega apresente, fale da instituição, converse com vocês aí a respeito de cada tema que dominam, e as dúvidas podem ser postadas ali no chat, que eles estarão respondendo em cada bloco. Terminando o bloco, o colega sai da apresentação e entra outros colegas aí, para que possam passar as demais informações. Conto com a colaboração de todos, e se Deus quiser, vamos aí esclarecer o maior número de dúvidas possíveis aí, nesse momento, de tanta expectativa, tanto dos pais responsáveis, alunos, nós, professores e técnicos administrativos do campus de Alflotone. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer saber que nós vamos nos encontrar presencialmente no ano letivo de 2022. Ok? Eu quero chamar aqui, nesse momento, a nossa diretora-geral, a professora Ana Cláudia, que estará dando aí uma mensagem de boas-vindas para vocês. Ok? Ana Cláudia. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os nossos colegas, né? Docentes e também aos tais. Nosso boa noite também aos pais que estão aqui nos assistindo, tá? Aos nossos alunos, veteranos e os calouros, né? Sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar um pouco, né? Da nossa instituição, alegria maior ainda porque estivemos por tanto tempo, né? Afastados por causa da pandemia. Então, ter novamente o movimento, os alunos lá no campus, para nós é muito significativo, tá? Hoje, eu queria falar um pouco sobre a nossa instituição. É uma instituição que ela surgiu a partir da sua criação em 2008, que foi a integração entre o SEFET e a Escola Técnica de Saídas, tá? Nós temos mais de 50 anos de experiência com a educação profissional, né? Somos uma instituição pública, federal, que abrange grande parte do território de Minas Gerais, tá? Na verdade, nós atuamos em quase a metade do território de Minas Gerais. E isso vai desde o norte, vale do Jequitonha, vale do Mucuri, né? Temos 11 campos e esses 11 campos estão espalhados aí, né? Por esses cantos de Minas, Arinos, Januária, Janaúba, Montes Claros, Almenar, Araçuaí, né? Mais recentemente, é que veio aqui o campus Teoflotone e também o campus de Diamantino. Nosso maior objetivo, nossa missão mesmo, é oferecer uma educação pública, uma educação de qualidade gratuita, né? Que proporcione o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam a vocês, alunos, a vocês jovens, né? Promover desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento tecnológico nas nossas regiões, tá? Então, além dos cursos técnicos, né? Dos cursos integrados, nós temos também os dois cursos superiores, e, se Deus quiser, futuramente, né? Outros cursos e vamos avançar aí, né? Para cursos de pós, etc. Então, assim, hoje é realmente para dar as boas-vindas para vocês, dizer que nós estamos aqui de braços abertos para acolhê-los, né? Estamos aqui para servir vocês, né? Eu costumo dizer que somos servidores públicos a serviço da educação e estamos aqui por vocês e para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, estamos ansiosos para recebê-los segunda-feira, né? E a gente poder se conhecer melhor, interagir, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim, como nós também, tá? Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Obrigado, professora Ana Cláudia, obrigado aí pela fala, né? E, realmente, a expectativa é grande, ficamos um bom tempo aí sem as aulas presenciais de forma natural, né? Tivemos aí um momento híbrido no ano passado ainda, conseguimos encontrar com alguns, mas agora, de fato, nós vamos encontrar com todos, né? As aulas voltaram mesmo, então, a ansiedade bate no peito mesmo e todos estamos aqui bem interessados por esse momento aí, nesse momento de recepção na segunda-feira. Obrigado, professora Ana Cláudia. Gente, dando sequência aqui, nós vamos chamar agora, né? O nosso diretor do departamento de administração, Pedro, que vai estar trazendo algumas informações relevantes aqui a respeito da nossa instituição. Primeiro foi a Ana Cláudia, né? Trouxe aí uma mensagem de boas-vindas a todos e Pedro, então, vai falar um pouco também sobre a nossa instituição, trazer alguns informes aí que são importantes para os pais, para os estudantes, né? Para que todos entendam, né? A instituição, o carinho que deve-se ter, né? Com os recursos dessa instituição também. Então, convido aí o Pedro para estar aí entrando, falando um pouco com vocês aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thiago. Obrigado. Fique à vontade. Então, pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos, né? Os novos alunos do Instituto Federal, os alunos que ainda não conhecem o campo, né? Que vários entraram na pandemia, estão na pandemia desde o início do curso. Boa noite aos nossos colegas que estão participando da live. E eu... Meu nome é Pedro, como o Thiago falou, atualmente eu represento o Departamento de Administração e Planejamento. E eu, segundo a Larissa, nossa colega da Assistência Social, hoje eu vim fazer o papel do chato. Eu vim falar alguns pontos específicos aqui que a gente precisa tratar com vocês sobre a questão da infraestrutura do campo. E que é muito importante que nossos alunos do ensino médio entendam, porque eles são cruciais no dia a dia do campo, né? Então, eu vou... Eu não vou demorar muito, mas eu já vou falar de uma vez. É o seguinte, nós temos armários individuais para cada aluno. Nesse primeiro momento, a gente pede que os novos alunos, né? Tenham uma paciência, um pouquinho, de esperar o momento certo que a equipe da Assistência Estudantil vai chamar para poder distribuir esses armários. Porque a gente ainda está recolhendo chaves de colegas que formaram. Então, a gente pede que todos tenham essa ciência de que, num primeiro momento, aqui, logo no início, bem no início das aulas, os novos alunos não vão ter o armário individual. Então, que aguardem um pouquinho que todo mundo, cada um vai ter seu armário, para poder não ficar carregando muito peso para casa e conseguir armazenar seu material escolar no instituto, ou qualquer coisa que precisa guardar lá, para não ficar carregando para casa e ir e voltando o tempo todo com esse material. Mas aí, a gente pede que tenha essa paciência, porque, realmente, a gente ainda precisa receber algumas chaves de volta. Alunos que não devolveram chave, enfim, que é outro ponto que a gente pede, quando vocês estiverem formando, tenham esse carinho com o próximo colega que vai entrar na instituição. Devolver a chave direitinho do armário, porque mais uma pessoa vai ser beneficiada lá na frente por essa sua atitude. Então, a gente pede que os nossos alunos tenham esse carinho com o próximo colega que vai entrar. Outro ponto importante que a gente quer tratar diz respeito à questão da parte de higienização do instituto. O instituto, por ser um órgão federal e público, a gente faz tudo via licitação. Então, a gente tem um contrato de servidores terceirizados que atuam na limpeza do campo. E somente uma terceirizada, que, no caso, é a colega Fabrícia, pode fazer limpeza de banheiro. E nós temos banheiro masculino e feminino no primeiro e no segundo andar. Então, a gente pede que o colega aqui, o aluno, o servidor que estiver, vendo que a Fabrícia está fazendo limpeza de banheiro, se dirija ao banheiro do outro andar para poder deixar ela terminar a limpeza, secar o banheiro, porque realmente é só essa colaboradora que pode fazer limpeza de banheiro por contrato. Então, se a gente entra lá com o banheiro molhado, a gente acaba atrapalhando toda essa logística dela, o trabalho dela. E lá no campus tem, assim, uma quantidade de banheiros razoável, que não falta para ninguém. Então, é algo importante que a gente pede que os nossos alunos, é uma coisa que a gente pede muito aos meninos no dia de educação física. A gente deu uma melhorada boa no banheiro do campus. Então, hoje, no banheiro que tem chuveiro, tem uma parte coberta logo do lado, para que o aluno que estiver trocando de roupa e etc., não molhe o resto do banheiro do campus. E ali vai estar uma estrutura preparada para que vocês possam usar. Então, a gente pede esse carinho com essa colega terceirizada, que é somente ela que pode fazer a limpeza de banheiro. Então, se a todo momento o banheiro estiver muito sujo, por exemplo, a aula de campo, às vezes, que está lá no meio do mato, voltou com a botina suja, a gente tem torneira lá fora, lavar a botina antes de entrar no banheiro do campus, porque se entrar com uma botina cheia de barro lá, a Fabrícia logo depois vai ter que lavar o banheiro outra vez, porque logo na sequência o banheiro está imundo. Então, assim, são carinhos e pequenos cuidados que a gente pede que os nossos alunos tenham com os nossos colaboradores especializados, que trabalham muito ali no dia a dia, para poder oferecer a melhor condição de estudo para todo mundo, de trabalho para todos nós. Um outro ponto que eu gosto muito de tocar, que é sempre um ponto importante no início do ano, que é a questão do ônibus. Durante vários momentos, o ônibus enche muito. E aí já não é a questão dos alunos, é uma questão de... que a gente precisa que vocês nos informem, repassem a informação, para a gente poder saber qual a condição que os nossos alunos estão vindo no ônibus da Vale do Mucuri. E, se possível, o dia que estiver exageradamente cheio, podem registrar com fotos mesmo e vídeos, que eu já tenho esse acordo com o pessoal da direção da Vale do Mucuri, que quando estiver numa situação muito ruim, eu vou mandar foto, vou registrar e vou pedir reforço. Porque, às vezes, eu peço e eles falam que não procede, que não estava lotado. Então, se eu tenho uma foto, se eu tenho um registro do dia tal para mostrar, eu consigo mostrar para eles e provar, realmente a situação está impraticável, eu preciso de um ônibus de reforço. E outra coisa que a gente pede é o seguinte, que vocês, em alguns horários, os nossos alunos do ensino médio, vêm com um grupo muito grande de pessoas idosas, da comunidade em frente, que tenham paciência, que cedam o lugar para esses idosos. Às vezes, a gente recebe muita reclamação dos idosos da comunidade na frente, que os nossos alunos não dão espaço para que eles sentem. E o nosso objetivo, enquanto instituição pública, é melhorar a cada dia o relacionamento com a comunidade. Então, a gente sabe que o ônibus, às vezes, fica cheio, por isso eu peço, me informem, me passem informação para que eu possa barganhar com a Vale do Bucuri sempre um ônibus de reforço. Isso é muito importante para o dia a dia do campo, porque, em alguns momentos, o ônibus fica muito cheio e a gente precisa de informação mesmo. Agora, eu vou falar sobre um tema que é o local para poder esquentar o almoço, os aquecedores de marmita. As perguntas sobre alimentação estudantil, eu peço que vocês deixem para depois, porque a Larissa, que é especialista no assunto, vai poder falar com mais detalhes sobre o processo de seleção para o restaurante estudantil, etc. Então, aqui eu vou falar só sobre o ponto dos aquecedores de marmita, porque é uma novidade no campo e é um ponto que eu acho que é importante citar. A gente criou uma cantina para os alunos esse ano, então vocês têm um local específico com duas geladeiras, vão ter três micro-ondas e na frente da cantina dos alunos vão ter três aquecedores de marmita. Para aqueles alunos que não forem almoçar no campo possam levar o almoço deles e colocar ou na geladeira ou no aquecedor de marmita. O que vai acontecer? Todo dia o aquecedor de marmita vai estar ligado na chegada dos alunos e eles vão colocar ali. Se estiver cheio, você vai colocar na geladeira. Depois que os colegas retirarem a marmita deles na hora do almoço, você pode ir lá e colocar no lugar do colega que já tirou. O que acontece? O aquecedor de marmita é ligado na energia 220 volts. Então, a gente pede que os nossos alunos tenham muito cuidado. A gente vai colocar os avisos, vai colocar, cercar em volta, para que o aluno não chegue tão perto. Mas, de toda forma, a gente sabe que vocês são muito curiosos, gostam de futricar. E a gente pede que tenham muito cuidado, porque é uma ligação 220 volts. Mas é algo muito importante e que vai ser muito útil para o dia a dia de vocês. Então, a gente pede esse cuidado de não encostar, não ficar brincando perto do aquecedor de marmita, porque é algo realmente que precisa dessa atenção dos nossos alunos. O campus está bastante cheio. A gente vai chegar a 330, 340 alunos do ensino médio. Então, cuidado com o aquecedor de marmita. É uma ligação 220 volts perigosa. Outra questão que eu tenho que falar é o seguinte. Graças a Deus, nós conseguimos climatizar todos os ambientes de sala de aula, laboratório, auditório, biblioteca, todos os lugares sem ar-condicionado. Mas, junto com isso, vem a parte complicada, que é o aumento da conta de energia. Como a professora Ana Cláudia falou, o Instituto Federal é da última geração dos institutos federais, o de teoflotônico. Então, o nosso orçamento é um dos menores da rede federal. Então, a gente faz muito esforço, a gente faz milagre com pouco recurso. E aí, o que acontece? Todos os aparelhos de ar-condicionado das salas de aula e dos ambientes de ensino estão programados para 23 graus no modo automático. O modo automático é o modo do ar-condicionado que ele chega na temperatura desejada e mantém aquela temperatura gastando o mínimo de energia possível. E o que a gente pede? Que os alunos não alterem essa programação. Porque, se a conta de energia disparar, a gente vai ter que começar a racionar o uso do ar-condicionado. E aí, vai ficar muito pior, porque é muito calor dentro da sala, o ventilador faz um barulho absurdo. Então, os colegas professores, às vezes, terminavam a aula com a voz muito ruim por causa da altura que tinha que falar, por causa do barulho do ventilador. Então, hoje, a gente está numa situação bem mais confortável, graças a Deus, uma situação de conforto para os nossos alunos é muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, vem a responsabilidade que a gente precisa que nossos alunos controlem o uso do ar-condicionado, não mexam na programação do aparelho. Os servidores, o Jorge, que é nosso selador, a Jéssica, que é da limpeza, mas nos ajuda nessas atribuições. Eles vão estar sempre de olho, eles vão ligar o ar-condicionado antes da aula começar, então, não precisa ficar mexendo no aparelho, ele vai chegar no clima ambiente de 23 graus e a gente pede esse carinho de não mexer na programação, porque, senão, a conta de energia vai disparar e vai complicar muito o nosso custeio, o nosso financiamento das atividades do Instituto Federal. Então, basicamente, são esses temas, durante o ano, se tiverem outras questões, eu vou em sala de aula conversar, mas, basicamente, os temas mais importantes que eu tinha levantado sobre a relação do aluno com a infraestrutura do campo são essas questões que a gente havia pensado. E aí, eu fico espaço para perguntas, eu só peço de novo que aquela questão do restaurante estudantil deixe para a Larissa depois, porque eu sei que está todo mundo ansioso para falar sobre isso, mas é algo que ela que trata no dia a dia e eu realmente, às vezes, não vou saber responder a pergunta. Tá bom? Tiago, é isso, obrigado. Certo, certo, Pedro. Peço também que o Tiago Firmo coloque a Ana Cláudia fazendo um favor na tela. Bom, pessoal, nós estamos aí no primeiro bloco dessa live, Pedro falou um pouco sobre a questão da infraestrutura, é muito importante dar esse repasse para vocês, nós temos que cuidar e zelar do nosso ambiente, é uma questão do patrimônio público, muito importante essa fala do Pedro, trazendo aí as questões muito importantes sobre sobre a questão de convivência dentro mesmo da instituição, é importante de respeitar o outro, a importância de respeitar essa questão do próprio patrimônio e cuidar, zelar por isso. E aí eu vou pedir o Firmo para colocar algumas questões que são pertinentes a esse primeiro bloco para que nossos colegas possam responder. Então, Firmo, fique à vontade para colocar em tela. Temos aqui uma pergunta, Pedro e Ana, que é da Maria Júlia Júnia de Assis Moura. Os ônibus estão funcionando somente de hora e hora e meia. Na verdade, não é uma pergunta, parece que é uma afirmação que ela colocou. Se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito disso, acho que é importante também trazer aí essa questão. Tiago, todo início de semestre letivo a gente envia para a Vale do Mucuri os nossos horários de pico. Então, é 7h20 da manhã saída 11h10 da manhã, retorno na parte da tarde, saída 5h10. Esses horários mais problemáticos a gente envia para a Vale do Mucuri e eles, de uma certa forma, eles atendem bem essa questão. O que pega mesmo é a questão do ônibus muito cheio. Essa informação é muito importante para a gente para a gente poder negociar com eles no dia a dia. Tá certo, então. Então, tem aqui até uma resposta da Larice, nosso servidor aqui também, que tem ônibus às 17h20 em frente ao campus. Dúvidas quanto ao horário podem tirar com a Vale do Mucuri. Tá aí um número, pessoal, para vocês entrarem em contato. É importante deixar claro que realmente o assunto de um ônibus tem muito a ver com essa empresa. A gente pode até intervir com uma escola, conversar, tentar as possibilidades, mas é algo que é gerido pela empresa em si. Firmo, tem mais alguma outra pergunta, algum questionamento aí que possa ser colocado? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que não, né? Acho que... Tiago, o Firmo colocou mais uma pergunta. senhora Nalva, a Larice vai falar detalhadamente sobre o restaurante estudantil daqui a pouco. Isso, ela perguntou aqui sobre o restaurante vai funcionar para servir, né? O restaurante vai funcionar para servir marmitas? Você já sabe um valor, né? Então a Larice vai comentar sobre isso mais à frente aí. Tá bom? Então eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta, Firmo? Se não tiver, a gente vai passar para o próximo bloco, então. qualquer coisa também, né? Então beleza, então acho que não tem mais nenhum tipo de pergunta, né? Bom, então o próximo bloco agora, pessoal, eu vou pedir, agradeço Pedro, agradeço Ana, né? Por estarem presentes aqui. Se quiserem fazer mais algum tipo de comentário para encerrarmos esse momento aí, né? Ah, parece que surgiu mais uma pergunta aqui, boa noite, sou mãe de Luísa Coimbra, na segunda-feira será aula normal, a gente vai comentar sobre isso aí, tá bom? Em seguida, no próximo bloco aí, praticamente, tá bom? Obrigado Ana, obrigado Pedro por participar e esclarecer as nossas dúvidas, muito importante, muito pertinente esse momento aí, né? E acompanhe, continue acompanhando com a gente aí a live, né? A gente vai ter os próximos pontos aí, beleza? Bom, então eu vou pedir agora, né? A gente vai entrar no segundo bloco, pessoal, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do ensino, propriamente dito. No primeiro bloco, nós discutimos aí sobre a questão da infraestrutura, a Ana fez uma apresentação de forma geral aí sobre a instituição e Pedro falou sobre a infraestrutura, pontos importantes aí que realmente os pais precisam estar informados, os alunos precisam estar informados, é muito importante para que a gente consiga gerir a escola da melhor forma possível. E agora nós vamos falar, então, sobre o ensino, propriamente dito, né? Sobre uma série de questões, horário, calendário, vamos apresentar aí os nossos coordenadores, a nossa equipe aqui que trabalha diretamente com vocês, né? Claro que nós não trouxemos todos os professores aqui, mas vamos ter oportunidade em outros momentos aí. Tá certo? Para isso, então, pessoal, eu quero chamar a tela aí, né? Os nossos coordenadores, coordenadores, né? Eu primeiro quero chamar o professor Américo, que é coordenador de ensino, para que ele possa, né? Está dando uma boa vinda, boas-vindas para vocês aqui, conversando um pouquinho com vocês. Boa noite, Américo. Boa noite, pessoal. Está me ouvindo, Tiago? Perfeito, Américo. Certo. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Américo, sou professor de língua portuguesa, recém-chegado à instituição. Cheguei no ano passado, tive a oportunidade de trabalhar com primeiros anos e segundos anos. E, nesse momento, no ano de 2022, eu estou como coordenador de ensino e também professor de língua portuguesa. Eu vou lecionar para os primeiros anos, tá? Então, primeiro agro, primeiro informática, primeiro empreendedor, gestão empreendedora, né? Estarão comigo aí durante o ano de 2022. Na função de coordenador de ensino, eu atuo junto com o Tiago, né? Nas coordenações, nas questões gerais do ensino, tá? Desde alguns assuntos relativos a vocês, alunos, né? Que já tenham passado pelos coordenadores de curso e alguns assuntos também relativos ao professor, né? Ao ensino de uma forma geral, tá? E os coordenadores de curso é que atuarão mais diretamente com vocês, tá? Então, algumas questões vocês vão aí, algumas dúvidas, algumas requisições, solicitações, vocês estarão se dirigindo ao coordenador de curso, né? E caso seja necessário, a mim e ao Tiago, certo? E aí a gente pode passar, né? Para a apresentação dos coordenadores de curso, né? Vocês vão conhecer agora, serão professores de vocês também, né? E coordenadores. Certo, Américo. Muito obrigado, Américo. Vamos lá. Professor Henrique, pode colocá-lo na terra. Tiago Firmo. Tiago Firmo está controlando aí o nosso, o nosso, a nossa transmissão. Ok? Só um instante. tchau, Tchau. 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 Boa noite, professor Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me escutando aí perfeitamente? Perfeito, professor. Pessoal, é um prazer estar aqui, estar conversando com vocês. Depois de dois anos, a gente está voltando agora 100% ao ensino presencial e a gente aqui estava com saudade disso, estava trabalhando no ensino híbrido, inicialmente só de forma online e agora a gente está aqui no retorno. Meu nome é Henrique, Henrique Faria, estou atualmente na coordenação do curso técnico em informática, também sou professor do curso, vou lecionar com vocês no segundo ano, vou lecionar uma disciplina que se chama desenvolvimento de software. Então, eu estava em outras que eram algoritmos, então esses nomes mais complicados aí, vocês vão estar conhecendo durante o curso, tá? O professor Tiago Bicali também é professor do curso e a gente vai ter um momento inicial aí com a turma que está entrando agora, do primeiro ano, para eu dar uma aula inaugural para vocês, explicando o curso, demandas, tudo como é que vai estar funcionando, então a gente vai ter um contato, vou apresentar também para vocês como é que vai ser o nosso contato de dúvidas que vocês vão ter com coordenação, o funcionamento inteiro. Então, a gente vai ter esse momento de uma conversa melhor. e depois a gente vai ter aulas no segundo ano, tá? Então, inicialmente aí é um prazer estar recebendo vocês, estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já tem um grupo lá das séries, né? Então, aos poucos a gente vai estar conversando, tá? Então, que todos sejam bem-vindos, tá? E também aos alunos que já estão aí, boas-vindas agora para o início do período letivo. Obrigado, professor Henrique. Então, Henrique é coordenador do curso Técnica Informática, pessoal. Eu quero chamar agora aí a professora Tahara, né? Para fazer a apresentação. Professora Tahara, da área de gestão empreendedora. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Tiago. Espero que estejam todos bem. Gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos vocês. É sempre muito gratificante a gente ver que aqui no chat o pessoal está participando, que o pessoal está se inteirando e que estamos todos com tanta saudade de voltar ao campus, de ver aquilo dali cheio de energia, cheio de vitalidade, né? Então, saiba que estamos todos de coração aberto, esperando por vocês na semana que vem. Eu sou a professora Tahara. Atualmente, estou coordenando o curso Técnico em Gestão Empreendedora integrado ao Ensino Médio. Sou professora do curso também. Tenho aula nos três anos. Então, a gente se encontra durante todo o período de vocês no Instituto. Leciono as disciplinas voltadas para a gestão financeira, desde a teoria até a prática. Então, no terceiro ano, os meninos do terceiro ano, eu já vi que tem pais aí do terceiro ano. Esse ano as coisas vão acontecer. Felizmente, o terceiro ano vai ser presencial. Então, a gente vai poder fazer muito trabalho bacana, vai poder colocar o empreendedorismo em prática. O curso de Gestão Empreendedora, ele busca formar profissionais com habilidades e competências entre empreendedoras, que realmente façam diferença na sua carreira, quaisquer carreira que seja depois de terminar o Ensino Médio. A gente tem o propósito de formar um cidadão que, onde quer que ele seja, que ele tenha ali a inovação como pilar, que ele tenha o protagonismo como pilar, que ele realmente colabore com o desenvolvimento local, com a criação de novos empregos, com a construção da sua trajetória profissional de uma forma muito dinâmica, de uma forma empreendedora. Então, é um prazer receber vocês do campus. Vamos fazer um trabalho muito gratificante, um trabalho muito bacana. Obrigado, Tahara. Obrigado. Eu gostaria de chamar agora aqui o professor Rodolfo e o professor Renildo, representando aí o curso de agropecuária. Pode colocar os dois na tela, firma. Rodolfo, boa noite, Rodolfo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando dessa live aqui com os nossos futuros alunos, novatos aí, os antigos também, com os pais. O Thiago já me apresentou. Meu nome é Rodolfo. Eu sou professor da agropecuária. Atualmente, eu estou como coordenador do curso técnico em agropecuária. Só que nós estamos num momento de transição, né? Essa coordenação vai ser passada para o professor Renildo, provavelmente essa semana ou até semana que vem, no máximo. Mas eu estou aqui como professor, estou ministrando as aulas de solos, no lugar do professor Ivan, culturas anuais, forra de cultura, olericultura. e vou estar com vocês aí, com os alunos do primeiro, segundo e terceiro módulo. É um prazer enorme estar de volta a esse momento 100% presencial. Eu acho que todos nós estávamos sentindo muita falta disso. E, com certeza, a gente está aí com o maior gás possível para poder ajudá-los no que for preciso. Muito obrigado, professor Rodolfo. Obrigado pela apresentação. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nós tivemos a apresentação dos nossos colegas, dos nossos coordenadores, atuais coordenadores. O professor Renildo aí, parece que teve uma queda na internet lá e não conseguiu entrar aqui, mas no momento presencial, no primeiro dia, logo a gente vai ter esse contato com o professor Renildo aí. Ok? Foi apresentada, então, a nossa estrutura do ensino em termos de coordenações. Nós temos aí a coordenação de ensino. Eu sou diretor do departamento de ensino. Em seguida, temos aí o coordenador de ensino, professor Américo, professora Tahara, coordenando o curso de gestão empreendedora, professor Henrique, coordenando o curso de informática, professor Rodolfo, e passando em transição para o professor Renildo, coordenando o curso de agropecuária. São os cursos que nós ofertamos aqui no campus, certo? Então, sempre que você precisar de algo, às vezes de ter um contato, está aí à disposição dos nossos coordenadores para conversar diretamente com o aluno. Tem questões que a gente vai resolvendo aí com vocês através das próprias coordenações, certo? Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui. Eu quero falar de alguns pontos importantes ainda do ensino. e logo em seguida eu vou chamar os outros colegas, né? Vou chamar a Graça para depois apresentar um pouco sobre o núcleo pedagógico. Mas antes de apresentar a Graça, que está representando o núcleo pedagógico ainda nesse bloco, eu gostaria de falar de alguns pontos importantes aí sobre o ensino, que é importante deixar claro. Bom, primeiro, os nossos cursos, eles são integrados ao ensino médio. Isso é muito importante. Eu preciso deixar isso muito claro para todos. É um pouco diferente, principalmente para aqueles que estão entrando agora, né? É um pouco diferente. Você não forma só nas disciplinas comuns que nós chamamos de propedeuticas. Você, para passar para o próximo ano, para ir adiante, você precisa completar e atingir os objetivos tanto das disciplinas da área técnica, do curso técnico que vocês escolheram, quanto as disciplinas da área propedeuticas, né? Que são do núcleo comum, biologia, química, matemática. Então, isso é muito importante deixar claro. Por quê? Porque o curso, ele é integrado ao ensino médio, um curso técnico integrado ao ensino médio. Você sai daqui com o certificado de técnico em agropecuário, o certificado de técnico em gestão empreendedora, o certificado de técnico em informática. Para isso, precisa cumprir todos os seus requisitos. muito importante que vocês fiquem atentos. Os coordenadores vão ter um momento com vocês depois para falar sobre isso, mas o PPC do curso. Cada curso, ele tem um projeto político-pedagógico, né? E esse PPC, ele tem todas as informações. Ele está exposto, né? Está disponível aí no nosso ambiente institucional, no nosso portal institucional. Vou mostrar o link aqui. Eu peço, Larissa, coloca o link aí no YouTube para o pessoal fazendo um favor para que eles tenham acesso e todas as informações estão divulgadas lá. Mas falando ainda sobre o PPC, é muito importante ressaltar que vocês entendam de fato o que curso que vocês estão fazendo. Qualquer disciplina, a obrigatoriedade em termos de estágio, tem cursos que solicitam aí ACC, que são cursos que vocês precisam entregar para o coordenador. São detalhes que vão ser aprofundados com vocês. Mas estou entrando na instituição, o que eu faço? Vou procurar o PPC, vou ler qual que é o meu curso. Vou saber das disciplinas, da carga horária, do tempo que eu vou ficar na instituição. Existe um catálogo nacional aí que traz um quantitativo de carga horária mínima. Então não adianta ah, professor, eu vou ficar amanhã e tarde. É, gente, é amanhã e tarde. Ele é integral. O curso é integral. Além das disciplinas propedeuticas, você tem as disciplinas técnicas. Parece óbvio, mas ao longo dos anos, quanto tempo vai passando, a gente fica um pouco pensativo, porque realmente é um espaço temporal considerável. São três anos dentro da instituição para quem está entrando. Três anos que você vai vivenciar com os colegas. Então vai ter momentos difíceis, vai, mas vai ter momentos muito alegres também. Então é importante que vocês tenham consciência disso. E se ambientem, observem bem, olhem para dentro do curso de vocês. Conheçam de fato. Quero chamar a atenção dos pais. É importante, tá? Não adianta chegar lá no último ano e exigir, às vezes, da escola algo que não foi cumprido ao longo dos três anos que estava exposto no PPC. Estágio. É obrigatório. Se o estudante, às vezes, ele não fizer o estágio e no PPC constar como obrigatório, ele não vai receber esse certificado. Ah, mas eu passei num curso superior muito bacana. Pois é, mas a instituição não pode entregar o certificado se você não cumpre com os requisitos do curso. É algo que está colocado. A CC em alguns cursos é obrigatório. Então precisa ficar atento ao PPC do curso. Então eu chamo a atenção de vocês aí já de imediato. Quero deixar a informação, deixar bem claro sobre a importância de fazer uma leitura do projeto político pedagógico do curso, tá? do PPC aí do curso. Ah, onde está disponível? Eu vou apresentar aqui para vocês para que vocês já consigam ver, tá? Vou fazer uma apresentação aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Vou ter essa tela aqui. Pronto, a tela está apresentando para vocês aí, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, a tela está sendo apresentada para vocês aí. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso ambiente aí, o site institucional. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui que é importante apresentar isso aqui para vocês, né? Então, se você entra no IFNMG, ao entrar aqui, você vai compreender que o IFNMG, como a professora Ana Cláudia bem disse, né? Ele é composto por inúmeros campos, né? Então nós temos que procurar aqui Teoflotone. Então você sempre vai procurar o campus Teoflotone. Clicar no campus Teoflotone aqui. Entrei no site do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, procuro por Teoflotone. Dentro deste ambiente, alunos, pais, responsáveis, nós divulgamos oficialmente as ações e tem os documentos oficiais aí expostos e dispostos para vocês, certo? Então é muito importante que vocês fiquem atentos. Tudo que está aqui institucional vai ser divulgado por este site. Notícias, importante, a gente faz outro trabalho de mandar nos grupos de WhatsApp, mas é muito importante que vocês acompanhem de fato o nosso site para que tenham acesso às informações oficiais do campus. Quando você vem aqui na aba de curso, já entrei, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Teoflotone, quando você vem nessa parte aqui de cursos, vocês vão perceber que nós temos tanto curso técnico quanto curso superior, temos curso FIC, e temos outras informações importantes aqui, como calendário escolar, que eu também quero mostrar para vocês aqui em seguida. como nós estamos tratando dos cursos técnicos, vou clicar aqui em curso técnico, está aqui os cursos técnicos oferecidos, então nós temos aqui o curso técnico integrado ao ensino médio, e todos os PPCs estão aqui atualizados, disponíveis para que vocês possam fazer a leitura. Ah, eu sou do curso técnico em informática, curso técnico em informática está disponível aqui para você, sou do curso técnico em agropecuária, está aqui disponível, curso técnico em gestão empreendedora, certo? Então, essa página, ela traz aí as informações dos PPCs do curso, certo? Outra informação que vocês precisam ter acesso, ficar atentos aí, é sobre o nosso calendário escolar, que ele fica divulgando aqui, calendário escolar. No calendário escolar, logo, logo já respondo a dúvida aí, vou esperar para o momento do bloco aí, o firme, nós temos aqui os cursos, o calendário escolar e o calendário acadêmico. No calendário escolar, ao clicar aqui, calendário escolar, ele me direciona, para de fato, o que nós temos programado para esse ano. Então, já está previsto uma série de ações que são registradas no nosso calendário. Outra coisa muito importante que todos tenham acesso, é o calendário escolar. como vocês observam, eu tive muitas dúvidas ali no WhatsApp, quando é que a aula vai começar? Quando é que a aula vai terminar? Quando é que começa o primeiro trimestre? Quando é que termina o segundo trimestre? Quanto que é a recuperação? Então, isso tudo já está previsto aqui em nosso calendário escolar. Como vocês podem observar, dia azul aqui, o dia 21 de março, começam as aulas na nossa instituição. Certo? Então, começam as atividades letivas. Então, tem toda uma legenda que eu peço, eu solicito que vocês façam realmente uma leitura. Eu não vou apresentar o calendário como um todo aqui, mas eu peço que vocês façam uma leitura desse calendário para ficar atentos aí. Quais são os sábados letivos, que vão ter aula, quais são os feriados, quais são os recessos, quando termina um trimestre, quando começa outro trimestre, quando tem as recuperações, qual que é o período de recuperação. Então, todas as informações pertinentes ao ano letivo de 2022 constam nesse calendário que passou por uma série de trabalhos. Foi enviado para a reitoria, para análise, foi compartilhado aqui com líderes, foi compartilhado com os docentes. Então, esse calendário traz essas informações que são importantes. Então, um outro ponto. Além do PPC, outra leitura que praticamente é obrigatória a ser realizada, o calendário, para ficar atento às questões. Ah, mas eu não fui avisado. Gente, vocês precisam ter acesso aos documentos oficiais. Estão disponíveis no site. A gente precisa criar essa cultura de entender o que está colocado. Já está programado. Isso é importante. Então, está aí o calendário. Então, eu falei sobre a questão dos PPCs. Mostrei para vocês aqui o caminho. Depois eu posso aí, peço para os colegas que estiverem participando lá no YouTube para divulgar aí o link desses caminhos aí. Falei do PPC do curso, que é importante fazer uma leitura. Cada estudante pegar o PPC, conhecer a obrigatoriedade do estágio. Falei sobre o calendário, mostrando para vocês aqui que já está disponível. No calendário tem o início, fim de cada trimestre, fim do ano letivo, período de férias. Está tudo colocado aqui neste calendário. Ok? Um terceiro ponto que eu preciso abordar ainda para o ano letivo de 2022 é sobre os horários de aula. Os horários já foram divulgados, já foram colocados à disposição de vocês aí para verificar. Confecção de horário não é fácil. Tem que deixar isso bem claro. Por quê? Porque envolve uma série de questões. E eu digo, uso de sala de aula, de espaço, professores, ação e atuação dos professores para respeitar legislação. tentar minimizar o impacto para o estudante de vezes que vem para o campus. Pode observar que a gente tenta sempre concentrar o espaço livre em um turno para que o estudante não tenha muitos espaços vagos aqui na instituição no momento que ele estiver aqui. Mas existem uma série de questões que realmente precisam ser analisadas. Às vezes alguém vai falar assim, poxa vida, eu não sei, não gostei muito dessa proposta de horário, mas eu peço aí a consideração de todos, porque a análise é muito ampla, envolve professor, envolve legislação, porque a gente trabalha tanto com curso técnico, que é integrado, manhã e tarde, quanto cursos superiores. e os mesmos professores lecionam em ambos os cursos. Então, uma série de análises precisam ser realizadas para não ferir a questão da legislação. Mas já está disponibilizado. Ah, esse horário pode mudar, professor Tiago? Pode, gente. Às vezes vai acontecer mudanças. Nós temos alguns professores que romperam o contrato por vários motivos, então está chegando novos professores que a gente vai ter que fazer uma análise. Então, pode ser que tenha algumas mudanças. Por isso que eu compartilhei no formato de link para vocês aí, porque a atualização sempre vai ser feita neste horário. Então, eu peço até gentilmente que nem imprimam por agora, sempre sigam de fato o que está no link, porque ainda pode ter alguns ajustes. Isso faz parte do processo aqui dentro da escola. Ok? Então, está aí a disposição. Eu estou fechando aqui já com a coordenação de ensino as salas. Até segunda-feira a gente vai saber direitinho. Vai ser indicado para vocês qual sala. Cada turma vai ser alocada. Estou aqui já colocando, por exemplo, o primeiro IGE, que é o primeiro TGE, gestão empreendedora. Ele vai ser alocado no auditório. Nós já entendemos aqui que o segundo vai ser na sala 7. Então, estamos ainda colocando as salas aqui, as respectivas salas no lugar. Então, vocês devem acompanhar aqui por cima para saber que sala que é. Eu tenho que chamar a atenção de outra coisa aqui que é muito importante. Isso vai ser explicado para vocês novamente, alunos que estão entrando, nossos alunos que já estão na instituição. É sobre o uso das salas de aulas. Entenda. Nós não temos nove salas de aulas disponíveis aqui. Nós temos oito salas contando com o nosso auditório. Então, nesse ano, como nós atingimos um número de nove turnos, conversando aí com o núcleo, nós entendemos que a gente vai ter que fazer o uso dos laboratórios para a atuação também. Que laboratório? Laboratório de agroecologia. Então, nós definimos que nós vamos utilizá-lo também como sala de aula. Então, para as turmas de agropecuária, eu quero chamar a atenção da cor que está disponível aqui no horário. Eu pego aqui, por exemplo, o primeiro agro, só a título de exemplo, na hora de fazer a leitura. Na segunda-feira, no período da manhã, você vai perceber que você tem a disciplina de tecnologia de produção agrícola com o professor Renildo. Mas a cor verde, quando eu vou na legenda aqui, eu observo que essas aulas vão acontecer no laboratório de agropecuária. É um anexo que nós temos aqui. Então, essa aula, ela vai acontecer no laboratório de agropecuária. À tarde, essa turma do primeiro agro, ela não vai mais estar no laboratório de agropecuária. Ela vai para a sala 2, que é a sala do nosso pavimento térreo aqui. Então, fiquem atentos nas questões das cores para o uso do laboratório. Principalmente, as turmas de agropecuária que vão fazer uso do laboratório de agroecologia como espaço de trabalho. Ok? Então, é importante reforçar isso aí com vocês. Depois, eu peço, gentilmente, isso já também está publicado no site, foi enviado aí nos grupos de WhatsApp, nesse horário. já está disponível para todos para fazer uma análise. Então, fiquem atentos. Peço, então, o entendimento de todos também que podem sofrer algumas alterações devido à complexidade e à ação do momento em si. Por isso que vai ser sempre esse horário dinâmico que vocês devem observar. Ok? Então, sobre o horário é isso. Certo, pessoal? Observem com calma. Você pode observar que a gente tem a quarta-feira, que é o período da tarde, todo livre, que é um período disponível para que vocês realmente estudem, para que vocês realizem talvez projetos de extensão, projetos de pesquisa, outras ações que são importantes para serem desenvolvidas. Então, fiquem atentos à questão da legenda. Façam uma leitura bem cautelosa mesmo deste horário aqui para não ter preços. Ok? Bom, diante disso, pessoal, eu vou abrir, vou chamar aí a Graciele para falar um pouquinho sobre o núcleo pedagógico. Então, na minha fala eu falei sobre três coisas muito importantes. O PPC do curso, eu falei sobre o horário e eu falei sobre... 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 eu falei sobre o PPC, falei sobre o horário e falei sobre o calendário. Certo? Com vocês, que são três documentos realmente importantes para vocês já se inteirarem aí que vai fazer parte desse primeiro momento. Certo? Então, eu quero chamar aí a Graciele. Pode parar a apresentação aqui. Deixa eu parar a apresentação. Graciele, que vai falar um pouquinho sobre o setor pedagógico do campus. Graciele, coloque ela em tela firme. Que aí a gente já abre o bloco aí para perguntas, tá? Esse bloco é um pouquinho maior, o restante é um pouco menor, pessoal, mas a gente abre para perguntas aí e dúvidas. Conseguiu entrar não, né? Bom, então eu vou abrir aí para perguntas, né? Nesse momento inicial aí para que a gente possa estar respondendo as perguntas desse bloco, né? Bom, aqui a irmã de Itauane Batista, primeiro ano de gestão. Vai ter um grupo de veteranos para receberem os calores e a escola que vai receber e mostrar o campus para os novos alunos? Ou não vai ter nada? Vai sim, nós vamos ter aí um momento de recepção no primeiro dia. Isso vai ser falado mais à frente aqui com o professor Armérico, tá? Ele vai mostrar a programação do primeiro dia para vocês em outro momento, ok? Deixa eu ver aí mais alguma dúvida, Thiago? Bom, se não temos, pessoal, dúvidas ainda por enquanto, bom, muitos alunos vão começar agora, estão vindo de escolas públicas, ficam dois anos fora da escola, com certeza vão ter muita dificuldade. Vocês têm um plano para isso? Marília Elisa Matos Lima. Então, Marília, a nossa intenção realmente é tratar esse momento ainda com muita cautela. Sabemos aí, né? A nossa escola, eu quero chamar a atenção também que muitos alunos vêm de escola pública, né? A nossa escola também é pública, né? É uma escola pública, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campus da Flotone. É uma escola pública que tem aí uma missão, né? De trazer um ensino com qualidade para os nossos estudantes. Então, a nossa intenção realmente, né? É lidar, né? Com essas situações, criar avaliações diagnósticas. O núcleo pedagógico já está se empenhando nisso aí, para tratar desses pontos, né? Junto com os docentes, falar de... Avaliação diagnóstica mesmo no início para tentar tratar com muita tranquilidade para que o nosso aluno ele de fato consiga aprender. O nosso foco é a aprendizagem, tá? O nosso foco é a aprendizagem, é o bem-estar dos nossos estudantes aqui na instituição e que eles de fato consigam se interar. Mas chamo a atenção ao mesmo tempo para a necessidade de esforço, né? Dos estudantes é muito importante. A dinâmica é um pouco diferente como foi colocado aqui no início da reunião. Então, certo? Eu... Isso é bem... Tem que ficar bem claro, né? Sai de um formato às vezes de apenas um período e vai para um formato de dois períodos, né? É de aula. Então, realmente é novidade, é importante que a família também converse com os filhos, né? Estejam sempre em contato. Eu quero chamar a atenção muito importante, gente, que a família esteja realmente presente porque o ensino, né? Para que a gente consiga de fato alcançar os nossos desejos, os nossos objetivos aí, a família, ela tem que estar presente passando as situações, sempre entrando em contato com o campus, conversando, né? Afinal de contas, é o bem mais precioso que vocês estão colocando aqui, né? O filho de vocês para que eles possam de fato aprender, ganhar experiência, né? E ter as melhores possibilidades aí, ok? No primeiro dia. Volta a pergunta aí, fazendo um favor, Tiago. Não li a pergunta. Boa noite, mãe do aluno de água. As aulas já iniciam na segunda-feira de acordo com esse horário integral? Sim, as aulas já iniciam na segunda-feira. Eu peço para que vocês fiquem atentos ao calendário que já foi divulgado, tá certo? Então podem acessar o portal e buscar esse entendimento junto ao calendário. Mas segunda-feira nós já temos aí as aulas acontecendo. No período da manhã nós vamos falar sobre a recepção e sobre a necessidade que vai ser tratada aí. Ok? Bom, eu acho que é esse ponto para esse bloco, né? Graça conseguiu aí. Tentar colocar Graça aí, firmo. Graciele, núcleo pedagógico. Pessoal, é assim, mesmo, né? Tem algumas desavenças aí com tecnologia e às vezes acontecem algumas situações complicadas, né? A gente não consegue mediar isso por alguns problemas, né? Boa noite, mãe do aluno. No primeiro dia, os pais poderão entrar para conhecer o campus. Então, nesse primeiro dia, a nossa intenção é a recepção com o estudante, tá? Ainda estamos nesse momento atípico, né? A entrada no campus, ela é sim permitida, né? Vai ser tratado esse ponto, mas mais à frente aí, sobre a necessidade de comprovação do esquema vacinal, ela é permitida. só que esse primeiro momento é para os estudantes. A gente está organizando aí um momento para os estudantes, até por conta da pandemia, né? Então, realmente, entendo que é um momento voltado para os estudantes. Haverá outras e inúmeras oportunidades para que os pais possam visitar, conhecer o campus, mas não está impedido, tá? A gente só recomenda aí, né, que seja deixado mais voltado para os estudantes, por conta do volume de pessoas na instituição também em tempos de pandemia, ok? Nos dias em que a aula começa mais tarde, é necessário chegar no horário normal ou no horário da primeira aula? Camila, boa pergunta aí. Não, não é necessário chegar na primeira aula, tá? Se está amarelo lá para vocês, é isso que está aparecendo naquele dia, tirando essa segunda-feira que eu quero e peço, né, a todos os estudantes que estejam no primeiro momento aqui, às 7 horas, 7h30 da manhã, já lá na portaria, porque a gente vai entregar todos os kits, passar as informações aqui que são importantes aí no campus. Mas, nos outros dias aí, não é necessário chegar cedo, é seguir o horário mesmo de aula. Os classificados da segunda chamada poderão ir para o primeiro dia de aula ou terão que esperar? Pedro, isso aí é de acordo com a matrícula, né? No primeiro dia de aula, é colocado aí à disposição para os estudantes que foram chamados aí pelo setor responsável. Então, a partir do momento em que você está matriculado na instituição, pode vir. Se não, se está na lista, né, não está considerado ainda como estudante do nosso campus, né? Tem que esperar chamadas regulares aí, ok? Agora, se já colocou, já matriculou, já foi na secretaria, fez todo o trabalho, foram chamados aí para a instituição, sim, tem que ficar atento aí ao registro, né? Como que está com a secretaria. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no chat interno aqui. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Acho que não, né? Bom, então, firmo, vou passar esse momento com a Graciela enquanto ela organiza aí. E aí, aguarda. Firmo, você consegue colocar a Graciela aí? Confere aí, fazendo um favor. Só um momento, pessoal. No intervalo do almoço, o aluno pode sair do campus? Muito importante essa pergunta aí. Olha só, são alunos menores de idade que é de inteira responsabilidade dos pais e da instituição. Quando você vem para o campus, não é permitida a saída daqui. Só é permitida a saída no momento final ali do período de aula que está estabelecido no horário. Por quê? Porque o pai, ele olha para o horário. E esse horário é o que vai ser seguido. Os alunos só são liberados da instituição após o período de aula. Para isso, é necessário, para qualquer atividade fora do campus, é necessário que o pai, responsável legal, venha na instituição para buscar o filho. Então, isso aí eu quero deixar bem claro também, porque a gente tem alguns pais que ligam. Gente, ligação também não aceita. Na realidade, é assim, o pai tem que vir ou então deixar alguém responsável por procuração formal. Você entra na instituição e você só pode sair da instituição ali ao finalizar o horário de aula que já está colocado no nosso site disponível para os pais e os pais têm ciência disso. Ok? Então, vamos lá. Pode colocar a Graciele aí. A uniforme vai ser respondida no momento posterior aí. Graciele, coloca ela aí, ou firme? Não, não conseguiu não? Só um instante, pessoal. Bom, para a gente não ganhar tempo aqui, vamos passar então para o próximo bloco. Depois eu chamo o Graciele aí para falar. Suelen está aí disponível para fazer uma apresentação aí sobre o setor da biblioteca. Coloca o Suelen aí fazendo um favor. Oi, Suelen. Boa noite. Seja muito bem-vinda a essa live. Boa noite. Suelen vai trazer alguns esclarecimentos para vocês aqui, pessoal, sobre o primeiro dia de aula aí, sobre a recepção. Vai falar um pouquinho com vocês aí. Já pode colocar a América também, ou firme, para que ele possa estar trabalhando junto com o Suelen aí. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos escutando bem? Sim, sim, Suelen. Bom, eu sou a Suelen, sou bibliotecária do campus. Eu estou recentemente no campus, estou apenas há dois meses. E acho que alguns dos alunos mais antigos já me conhecem, por eu estar diariamente cobrando eles de algumas informações para a emissão das carteirinhas e também do requerimento para o passaporte, um assinal na entrada do campus. Hoje eu não vou falar como bibliotecária, porque as informações da biblioteca, eu e firme, podem passar presencialmente, como vai ser o cadastro, como vai ser a utilização do espaço da biblioteca para todos. Hoje eu vou estar, como eu estou na frente da comissão do passaporte vacinal, eu vou passar um pouco das informações de como vai funcionar o primeiro dia, no caso, dia 21, na segunda-feira. Então, na segunda-feira, nós vamos ter uma entrada que vai ser na nossa portaria, ou seja, logo quem entra lá no campus. Teremos nove mesas, né, que é a distribuição das nove turmas, onde vai estar os coordenadores, alguns professores e a comissão de passaporte vacinal. Nós vamos fazer uma conferência prévia de todos que já fizeram, dos alunos antigos, né, que já fez requerimento no sistema. A gente vai ter uma listada, que a gente vai fazer essa conferência direitinho e vai entregar a carteirinha de indicação para quem mandou as informações, né, para fazer a carteirinha. Então, a partir do momento, primeiro dia, quem recebeu já a carteirinha, não vai precisar todo dia dar o ok, a apresentação vai apresentar só essa carteirinha que a gente vai fazer a entrega, né, que seriam os alunos do segundo e terceiro ano que mandaram as informações e já foram emitidas essas carteirinhas. Os alunos do primeiro ano que vão entrar agora, como a maioria ainda não está cadastrada no sistema, não tem como fazer o requerimento, né. Então, segunda-feira, todos vão ter que fazer a apresentação da sua identidade e mais o comprovante da vacina, tá, gente. Todos, ou então, quem não fez a vacina, fez o teste, tem que levar essa comprovação no primeiro dia, porque cada mesa vai ter uma turma, né. Então, o servidor que vai estar lá presente vai ter que conferir seu nome na listagem, vai conferir seus dados, suas informações do COVID, tudo direitinho. né, aí no março todo mundo vai passar, se tiver algumas dúvidas, pode passar para o coordenador, o coordenador tem o meu número também, porque até sexta-feira a gente vai estar tirando dúvida do passaporte, para quem não conseguiu fazer esse requerimento, né, algumas dúvidas. Então, tem muitas dúvidas, assim, é obrigatório ter tomado a dose ou estar com teste para entrar na instituição? Sim. todo mundo, né, então, na portaria segunda-feira vai estar os nossos servidores fazendo essa conferência e só vai poder entrar quem já fez o requerimento ou que esteja com comprovante de pelo menos uma dose, né, ou com um teste de COVID de 72 horas, né, nesse primeiro dia. Então, é por isso que, como o Bicário falou, a gente pede, né, não é uma proibição, mas a gente pede que nesse momento esteja só os alunos para não tumultuar, né, e é como eu falou, ou vai ter outros momentos que os pais vão poder entrar para conhecer para o campo ou tirar outras dúvidas também. Acho que no mais é isso, se alguém tiver uma dúvida, eu vou respondendo. Se quiser falar, Américo? Certo. Pessoal, e aí a gente já queria conversar com vocês rapidamente, né, houve até uma pergunta nesse sentido a respeito do primeiro dia, né, como que vai ser. Na verdade, durante o turno da manhã, a gente vai ter toda essa dinâmica, então, da conferência do passaporte vacinal, certo? Entre 7 e 8 e 20, mais ou menos, nós separamos para que ocorra essa conferência aí na portaria. Então, esperamos que por volta de 8 e 20, os alunos já estejam dentro do campo, certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos, neste primeiro momento, para o pátio, os alunos que não conhecem o campus, vocês vão entrar e vão ver, a primeira área que vocês vão ver é o pátio, certo? As cadeiras vão estar dispostas, né, dispostas, nós vamos respeitar os protocolos de segurança utilizando máscara, tá bom? Se possível, levar o seu álcool gel, né, álcool em gel separado, no vidrinho, tá? Mas a gente também vai disponibilizar. adentrar ao campus usando a máscara, tá? Não é permitido ficar no pátio, fora do horário de lanche, nem dentro da sala de aula sem a máscara, tá? Se possível, também, levem uma máscara reserva, porque nós vamos ficar o dia todo no campus, né? A gente não pode ficar 7 ou 8 horas com a mesma máscara, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aí, nesse segundo momento, às 8h20, quando todos estiverem dentro do campus, nós vamos ter a fala inicial, é uma fala da gestão, né? Eu, coordenador, diretor de ensino, diretora-geral do campus, Ana Cláudia, que conversou aqui com vocês, nós vamos estar reunidos para receber todos, né? E, principalmente, fazendo a acolhida com os alunos que estão chegando e não conhecem o campus. Certo, então, a gente vai ter uma fala geral nesse primeiro momento. Veja bem, logo após, a gente vai fazer um intervalo, a gente está prevendo para as 10h, mais ou menos, e, em seguida, haverá a recepção dos alunos, né? Do primeiro ano, né? Os alunos calouros que estão chegando pelo Grêmio Estudantil, certo? E os alunos do segundo e do terceiro ano vão para outras atividades. Bom, a princípio, a gente só vai fazer a atividade de recepção no turno da manhã, tá bom? tá bom? não vou ou não para o primeiro dia de aula. Bom, eu tenho aqui, pessoal, alguns recados do pessoal da secretaria, né? E se a gente já tiver encerrado aqui a participação da Sueli, a gente pode dar início aqui a alguns comentários, eu vou responder, tá? Essa questão aí que diz respeito ao pessoal da secretaria. Sobre as refeições, a Larissa vai falar melhor com vocês, tá? Mas surgiu uma pergunta que sim, o campus tem geladeira, né? para refrigerar a medida dos alunos e como o Pedro falou, também tem o aquecedor de marmitas, tá bom? Nós temos sim. Isso, então, a Larissa está respondendo aqui, né? Tenha um cuidado ao levar com o tamanho da vasilha e com o material também, tá? Tem que ser uma vasilha que possa receber aí o banho-maria, no caso, a vasilha vai estar imersa na água aqui, certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui, só vamos aguardar aqui para ver se a Suelen tem mais alguma fala. Tiago, mais alguma fala a respeito desse primeiro momento? Eu posso passar para as questões da secretaria. Bem, Américo, pode responder sim, já pode responder as dúvidas que estão colocadas aí, inclusive, essa segunda chamada, eu vi que tinha uma dúvida aí relacionada à segunda chamada, que não pode ir para o primeiro dia de aula. Gente, o primeiro dia de aula ele é para aqueles alunos que estão matriculados. O aluno fez a matrícula na instituição, eu não quero chamar aqui de primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, é só assim, o primeiro dia de aula é para aqueles alunos que fizeram a matrícula na instituição, veio, trouxe o documento, está ok com a secretaria, o pai entendeu que está ok, fui chamado, coloquei lá as informações necessárias, você pode vir sim para o dia de aula, sim, beleza? E aí você pode responder as questões aí, Américo, e também passar para os casos da secretaria, tá? Certo, então vamos lá, o que acontece? Os servidores da secretaria me passaram, né, alguns recados, alguns informes para passar para vocês, tá? Principalmente para os alunos e responsáveis, né, que estão ingressando agora e conhecendo agora o trabalho da instituição. Geralmente, quando vocês entram na instituição, o campus é distante, né, é distante do centro, é distante de tudo, vocês vão utilizar aí o transporte escolar, e vocês precisam de uma documentação que é a declaração de matrícula para fazer, né, para terem direito aí ao desconto na passagem do ônibus, certo? Essa declaração de matrícula, ela é feita no meu IF, né, lá no site do campus, tem um link específico que Carla passou e vai passar novamente para vocês no grupo, tá? A Carla tem um grupo e está montando, né, um grupo aí com os que estão ingressando agora, tá? Então, sim, aí eu tenho uma pergunta aqui, né, tem alguma carteirinha para ter desconto na passagem do ônibus, eles têm esse desconto, sim, da Vale do Mucuri, se eu não me engano, não é isso? e aí é o seguinte, pessoal, os alunos que estão fazendo matrícula hoje e amanhã, né, que a secretaria chama de segunda chamada, eles podem fazer a solicitação dessa, desse documento, né, dessa declaração de matrícula lá no meu IF, a partir do dia 22, então, a partir de terça-feira, tá bom? Os alunos que estão fazendo a matrícula hoje e amanhã, e que estiverem com a documentação ok, né, a secretaria dizer para nós, olha, tá ok, tá tudo certo, essa documentação, né, o aluno pode frequentar as aulas, ele tá matriculado na instituição, a partir de então, ele pode frequentar as aulas, tá? O resultado final da análise dos documentos sai no dia 22, certo? Mas no dia 21, que é segunda-feira, né, a secretaria já tem um levantamento aí de quem tem está com a documentação é ok, tá bom? Então, sobre a segunda chamada, né, o que vocês estão denominando aí de segunda chamada, é isso, tá? Os alunos que estiverem matriculados, eles podem entrar na instituição e assistirem às aulas, tá bom? No calendário e horário, as cores mostradas serão classificadas? Rosa agropecuária, amarelo informática? Quer responder a essa pergunta? Tchau. Deixa eu tentar entender aqui a pergunta. O calendário e horários, as cores mostradas serão classificadas? Exemplo, rosa agropecuária, amarelo? Não, não, tem que olhar a legenda do calendário e a legenda dos horários, né? São cores, existe um padrão para o calendário, né, e existe um padrão para o horário, tá ok? Não quer dizer que é por curso, não. Um curso é rosa, outro curso é azul, não. Aquilo ali tem a legenda. Fiquem atentos à legenda que está disponível em todos os documentos ali, ok? Pode ser uma questão de sala de aula, no horário, a cor ela é indicada para mostrar a sala de aula e horários vagos, né? Então, é importante que vocês fiquem atentos à legenda. E no calendário, diversas opções ali de cores são colocadas justamente para mostrar as várias situações, né? Feriados, sábados letivos, recessos, férias, então cada curso significa uma coisa diferente e está tudo na legenda, ok? Certo, só mais um recado, pessoal, sobre o pedido, né, de declaração de matrícula e todos os pedidos que são feitos na secretaria escolar, eles têm um prazo, né, para serem atendidos. Segundo a secretaria, o prazo para declaração, a emissão de declaração de matrícula são cinco dias, né? Cinco dias úteis, tá? E essa demanda é por ordem de recebimento, né? Então, se você encaminhou um e-mail, tá? É só você aguardar a sua solicitação que você vai ser atendido. No caso da declaração, você entra no site, tá? Para poder solicitar. Pessoal, um outro recado importante, principalmente, para quem está entrando agora, tá? Quem entrou, né, está fazendo a matrícula, entregando a declaração de conclusão do ensino fundamental, precisa encaminhar para o instituto, a escola, desculpa, o histórico, tá? Precisa encaminhar para o instituto o histórico. O próprio aluno pode levar esse histórico para a instituição. Então, o pai, né, o responsável vai até a escola, solicita, faz a retirada e o aluno pode levar, né, para o instituto o histórico, tá bom? E a gente faz um pedido por quê? Por que que a gente faz esse pedido? Por quê? A gente tem casos de alunos que chegam ao terceiro ano do ensino médio devendo esse histórico à instituição. E se a pasta do aluno não estiver completa, a gente não pode emitir nenhum tipo de certificado final, nenhuma declaração de conclusão, tá bom? Então, a Ana Ercília está perguntando se a gente pensou em adotar um dia da semana com aulas remotas para não cansar muito o aluno. Tiago, você gostaria de responder? Respondo sim, Ana Ercília. Então, tudo depende de legislação, né? São questões que são colocadas aí, a gente está com a volta presencial, e nós temos um documento do governo já falando aí sobre essa obrigatoriedade de retorno. E a instituição tem ainda uma opção de usar alguns recursos que têm que ser avaliados aqui pela instituição, tá? Então, assim, é uma análise que a gente precisa fazer com base nessas documentações que estão saindo de forma muito recente. Não é algo que depende só de nós, depende da legislação, depende da instituição como um todo para que a gente possa tomar a decisão, né? Se pode continuar com remoto ou não remoto. Existe uma portaria que obrigou esse retorno presencial. Trouxe a obrigatoriedade de um retorno presencial para todas as escolas. Ok? Então, a nossa intenção, isso aí eu quero deixar claro para todos, né? É trazer os maiores benefícios possíveis aí para os nossos estudantes. Mas isso tem que ser analisado com bastante cautela por conta das legislações que são colocadas à disposição. Legislações portarias. Ok? É importante ressaltar, né? Que a gente não tem, né? Tiago, essa autonomia, tá, gente? O campus não tem autonomia para decidir se a gente vai, né, seguir com aulas remotas ou presenciais. A gente segue aí toda uma legislação de orientação, tá bom? Então, a gente vai ter aí algumas ferramentas, né, de auxílio que estavam sendo utilizadas remotamente, mas a gente vai estar 100% presencial todos os dias. E é muito importante, foi muito importante a pergunta da Ana Ercília, né, se eu não me engano. Ana Ercília. Porque, assim, sobre a respeito de não cansar, né, o aluno. É uma modalidade, né, de ensino diferente mesmo. Então, assim, a gente tem um momento de adaptação, né, mas o aluno e o responsável, eles precisam estar cientes, né, de que nós estamos numa instituição de ensino integral. Então, assim, a carga, às vezes, é puxada, sim, né, mas eu tenho certeza que os que estão entrando, né, os que concorreram, estão entrando e correram atrás dessa vaga no Instituto, é porque, de fato, querem estudar no IFE e eu acredito que vão se esforçar, né, para se adaptarem, aí, o mais rapidamente possível, né, a essa modalidade, né, porque realmente é integral. E, Américo, só reforçando ainda, né, nós temos ainda a quarta-feira à tarde livre, né, para esses estudantes, então, a gente priorizou na confecção dos horários, um período vespertino, livre, é, para todos os cursos, ali, é o horário que a gente tem aí para fazer as reuniões do ensino, né, os docentes, os tais, eles continuam trabalhando, desenvolvendo suas atividades, mas é um horário livre para os estudantes realizarem ali o que entendem, né, realizarem projetos e também descansar, né, então, fora que também no horário de cada curso, aí, já existe alguns momentos livres, né, todos os cursos, eles não estão completamente cheios, né, de segunda a sexta, amanhã em tarde, não, na hora que você observar o horário, você vai perceber, né, que existem esses espaços livres, aí, para que o estudante possa também descansar. antes da gente continuar respondendo as perguntas, eu queria finalizar aqui, pessoal, os recados da secretaria, que é o seguinte, sobre solicitação de histórico, tá, e transferência, o aluno, ele não pode solicitar e nem retirar na escola, né, o seu histórico escolar nem a sua transferência, certo? Então, o pai, né, o responsável deve fazer essa solicitação e retirar, tá? Gente, a secretaria tem, trabalha com prazos, né, porque eles fazem, assim, uma série de registros, aí, da escola, ainda muito escolar dos alunos, então, assim, eles trabalham com prazos. Para que você retire o seu histórico, né, o histórico do seu filho da instituição, a secretaria tem um prazo de 30 dias, certo? Então, se você solicitar hoje para retirar amanhã, você não vai conseguir, tá? A transferência, a secretaria tem um prazo de 5 dias úteis, tá? Para que você solicite essa transferência, né, e retire a documentação, né, se eu digo assim, se for o caso, a secretaria pediu para reforçar com vocês, aí, a importância de solicitar os documentos com antecedência, tá bom, pessoal? E outra coisa muito importante, se o responsável não puder ir, tá? Qualquer ação que o responsável não puder comparecer ao campus, ele pode mandar um procurador, né, pode fazer uma procuração, um modelo simples de procuração, para algum maior, né, de 18 anos, representar-o junto à instituição aí. Tem vários modelos na internet, é só vocês procurarem, o responsável assina, entrega o documento original, seu documento original, para o procurador apresentar na secretaria da escola, certo? E o procurador também tem que levar a documentação dele, e aí, ele pode retirar um histórico, né, uma declaração de transferência, enfim. A declaração de matrícula, ela pode ser entregue ao próprio aluno, tá bom? É a única documentação aí que o aluno, ele pode solicitar e retirar na escola, por quê? Porque é uma documentação que não vai mudar a vida do aluno, né, um histórico, uma declaração de transferência, são documentos muito sérios, só o responsável é que pode retirar na escola, tá bom? A gente está falando, né, sobre isso, para que vocês, né, já tenham em mente, assim, que na secretaria, as ações que forem solicitadas, elas precisam ser programadas, tá? E basta solicitar uma única vez, tá bom, pessoal? Enviou um e-mail, né, ou solicitou pelo meu IFE, a secretaria já recebe a sua solicitação e vai atender pela ordem de chegada lá, tá bom? E aí, Tiago, se a gente, a gente vai continuar respondendo as perguntas ou passa para a Graciela? Ô, Américo, tá tendo algumas perguntas aí sobre o uso de uniforme, que vai ser tratada aí com a Graciela, tá certo? Então, acho que é melhor a gente passar para ela aqui agora, que aí ela esclarece sobre essas questões, coloca a Graciela aí fazendo um favor. Certo. Certo, aí você pode nos retirar. Graciela, tá nos ouvindo? Oi, pessoal, boa noite, eu tô ouvindo. Oi, Graciela, tô te ouvindo, sim, boa noite, Graciela, Graciela compõe o núcleo pedagógico aqui e ela vai estar falando sobre alguns assuntos importantes com vocês aqui agora, tá bom? Fim, pode nos tirar aí da live e Graciela, fique à vontade, boa noite. Então, pessoal, boa noite, desculpa, peço desculpas pela imagem estar um pouco desfocada, é que eu realmente não consegui acertar pelo outro computador, então eu tô entrando na live aqui pelo tablet e aí as imagens ficam, assim, um pouco desculpas. Então, conforme o Thiago já, né, já me apresentou, meu nome é Graciela, eu sou técnica em assuntos educacionais, componho o núcleo pedagógico juntamente com outros dois colegas, o Tales e o Geraldo Hélio, futuramente estaremos recebendo mais uma outra colega que é a pedagoga e a nossa função no campus é dar suporte, né, aos alunos, atendimento aos pais responsáveis e ao ensino como um todo. Hoje, eu venho falar de alguns assuntos específicos que são tratados lá dentro do nosso regulamento disciplinar distente. Onde nós encontramos esse regulamento? Ele tá lá na nossa página, na página, né, do campus, do Instituto Federal Campos Tão Flotone, ou então, é só digitar lá no Google, Regulamentos e FNMG. Aí vai aparecer os regulamentos como um todo e aí vocês acessem lá o regulamento disciplinar distente dos cursos técnicos administrativos do IFNMG. É extremamente importante que os alunos, que todos os alunos, né, leiam o regulamento, acessem o regulamento, bem como os responsáveis, porque a gente trabalha muito em cima de algumas questões que são tratadas lá dentro desse documento. O Tiago, lá no início da fala dele, falou dos horários, dos planos de ensino, das emendas, né, isso tá tudo disponível lá na nossa página e é, também, a gente pede, solicita muito aos pais, bem como aos discentes, que todos estejam a par, né, principalmente dos planos de ensino do curso, né, dos planos de ensino de cada professor, do plano, o plano como um todo de cada curso. E aí, caso surja alguma dúvida, aí vocês trazem pra gente o núcleo pedagógico e a gente vai mediando aí as dúvidas de vocês. Então, eu vou começar falando pelo uniforme. O uniforme é de uso obrigatório, né, na nossa instituição, eu até vi aí uma aluna perguntando, e o aluno que tá sem uniforme, como que faz? Bom, Pedro também falou lá no início da fala dele, que a gente, infelizmente, nós estamos com, os nossos recursos estão limitados, né, nesse início, mas, é de praxe, assistência estudantil, depois a Larissa vai falar com maior propriedade, a gente adquire alguns uniformes físicos pra disponibilizar pra aqueles alunos que realmente não têm condições. Contudo, nós também não temos condições de atender a todos, né, a demanda de todo mundo, então, a gente solicita que aqueles que tenham condições de adquirir o uniforme que o façam o quanto antes, porque a gente vai dar um prazo aí pra vocês se organizarem, claro, né, a gente entende que vocês estão chegando agora, houve toda essa questão da pandemia, do distanciamento, então, pra adquirir o uniforme a gente vai dar um tempinho. Contudo, vem sendo esse prazo aí que a gente vai, né, em momento oportuno passar pra vocês, a entrada do aluno na instituição sem o uniforme não é permitida, então, chegou na portaria, ele está sem o uniforme, o porteiro do dia já vai identificar o aluno, vai identificar o curso, vai passar pra gente, né, o aluno e o curso que, o aluno de qual curso que tentou entrar sem o uniforme e ele vai ser barrado lá na portaria. Por quê? Porque se ele entra sem o uniforme até que fica lá dentro rodando, ele não vai conseguir entrar na sala de aula e aí, às vezes, perde a oportunidade de voltar pra casa no ônibus que está ali disponível naquele momento, né, então, pra gente evitar os maiores transtornos, a gente solicita que seja providenciado quanto antes o uniforme. Eu sei que a Raízes, que é uma, uma empresa, né, que faz esses uniformes, eles costumam até dar descontos bem favoráveis pros alunos do IFE, né, que compram, assim, se vocês conseguirem combinar e juntar mais pessoas pra comprar os uniformes, eles conseguem fazer um preço mais acessível pra vocês e eles têm sempre lá o uniforme completo do IFE. E aí, quando a gente solicita o uso do uniforme, não é o, a gente solicita o uso não só pro controle interno da gente dentro da instituição, é também pra cuidado de vocês quando vocês estão nessa instituição, né, porque o nosso cuidado com o aluno não vai pra além dos nossos portões, não é só do portão pra dentro, mas quando vocês estão na rua uniformizados, quando vocês estão dentro do ônibus uniformizados, essa preocupação ela é extensiva para além, né, caso aconteça alguma coisa com vocês no trajeto pra casa, a gente consegue identificar um aluno. E aí, é uma outra preocupação nossa, o comportamento desse nosso aluno uniformizado, por exemplo, dentro do ônibus ou nos espaços públicos da cidade, né, quando vocês estão uniformizados, vocês estão carregando ali no peito a instituição a qual vocês pertencem, né, então, nosso comportamento social, ele diz muito também da nossa instituição, né, então, a gente trabalha muito isso no instituto, a gente trabalha como equipe, como um todo, né, e a nossa imagem para além dos portões, ela é levada pelos nossos alunos, e aí a gente fica extremamente chateado quando tem notícia de que um aluno do IFE estava fazendo alguma coisa errada dentro do ônibus ou destratou alguém, a gente sempre fica sabendo, e por incrível que pareça, alguém sempre chega e traz pra gente lá no atendimento que viu algum aluno fazendo uma coisa, né, desagradável para fora do portão, então, a gente pede muito, fisa muito essa necessidade do comprometimento dos alunos, dos usuários como um todo, né, do nome da nossa instituição, que a gente zela muito por esse nome, né, e depois eu vou respondendo as perguntas aqui, tá, eu só vou seguir aqui a minha organização de fala, e depois eu volto nas perguntas de vocês. Lá dentro do regulamento, fala do uso do celular, né, que é proibido o celular, contudo, existem alguns professores que permitem esse uso do celular em tal de aula para uma pesquisa, para complementação da fala do professor, então, isso vai ser um acordo de vocês com os professores de vocês naquele momento, né, no primeiro dia de aula, nas primeiras semanas de aula, o professor já vai se posicionando, do que ele permite ou não para além ali do regulamento. Lógico que o regulamento, ele é um documento direcional, mas ele não é preso, né, ele é flexível, a gente, se o docente, que é a pessoa que está ali presente com vocês no momento, se ele permite o uso do celular na aula dele para pesquisa, para complementação da aula dele, sem nenhum problema, o que não pode é o professor se sentir incomodado com o uso do celular durante a aula e, ainda assim, é o aluno permanecer com o celular ligado e, né, usar de forma desconexa do objetivo da aula. Então, pelo regulamento é proibido. A gente pede muito para respeitar os espaços quando estiverem fora da sala de aula. Não é permitido, pessoal, afixar cartazes nos espaços, colocar fotos, fazer alguma brincadeira, né, de uso escrito ou foto visual nos espaços, é extremamente proibido, a menos que haja, né, uma conversa anterior com a coordenação, com a direção conosco lá do pedagógico e até mesmo com o pessoal da secretaria. Nada que, nada ao extremo, né, desde que haja um diálogo anterior e que haja um acordo que a gente analise essa necessidade de comunicação externa, desde que isso não prejudique, não ataque, né, não fira os acordos pré-estabelecidos também, é tudo através do diálogo. A questão do namoro, eu sei que tem muitos pais aqui, é a questão do namoro. A gente sabe, a gente lida com adolescentes, né, e a gente sabe que essa fase é a fase ali que às vezes eles começam a se relacionarem e essas relações às vezes acontecem lá dentro do espaço da instituição. A gente vai proibir o namoro? Não, desde que eles respeitem e saibam que o espaço é de convivência, né, é um espaço de convivência e que o meu comportamento me desrespeita a partir do momento que eu não atinjo o espaço que é do outro. Então, nenhum comportamento de toque, de muito, né, muita aproximação é permitido dentro da instituição. Caso aconteça do aluno, dos alunos começarem a se relacionar dentro da instituição, podem ter certeza que a gente vai levar esse relacionamento para os pais e responsáveis, né, às vezes, a gente já teve casos dos alunos começarem a se relacionar dentro da instituição e achar que o pai não ia ficar sabendo, vai ficar sabendo porque a gente vai fazer esse contato com os pais e eles vão ficar sabendo, olha, o seu filho, o seu filho está se relacionando com outra pessoa e se é de permissão da família, a gente não intervém desde que o acordo, né, de respeito mútuo seja observado. Vender produtos dentro da instituição, vender trufa, vender bombom, vender rifa, fazer alguma coisa de venda é extremamente proibido dentro da nossa instituição, a gente tem lá cantina, né, tem pessoal que atende vocês lá com relação à alimentação, então, essa questão de vendas dentro da instituição não é permitida. A gente pede muita atenção, muitos professores com certeza trabalharam isso no decorrer do curso, mas a gente pede muita atenção com relação ao comportamento de bullying, piadas, qualquer outro comportamento que seja agressivo ou que seja ofensivo à imagem ou ao emocional ou ao psicológico do colega, do professor ou até mesmo dos servidores. Então, a gente frisa muito essa necessidade do autorrespeito e do respeito mútuo, né, para que o nosso espaço de convivência seja agradável, leve e construtivo, né, nos nossos dias a dia. nós temos lá na instituição, além dos servidores que são servidores efetivos do IFE, nós temos os nossos colaboradores, que são os nossos terceirizados, que a gente preza muito, solicita muito respeito com eles, com o trabalho deles e o respeito no dia a dia lá, nas convivências com eles também, né. A saída sem autorização, nenhum aluno é permitido da saída, a partir do momento que entrou dentro do portão do IFE, o vigia do momento vai fazer a identificação da entrada daquele aluno, a partir do momento que ele entrou na instituição, nenhuma saída é permitida caso não haja um pré-eclaviso do pai ou o responsável, a secretaria ou a equipe lá do pedagógico ou até mesmo coordenação, direção de ensino, né. Então, isso é preciso ficar muito bem acordado, às vezes acontece do aluno ter uma consulta, foi pra aula, assistiu o primeiro e o segundo horário e tem uma consulta no terceiro horário, mas esqueceu de avisar pra gente, o pai não avisou, a mãe não avisou, o próprio aluno esqueceu de avisar com antecedência, não vai sair, a gente não abre exceção pra essas saídas, ah, mas eu esqueci, eu tenho, infelizmente, se não avisou com antecedência, aí não vai sair, tá, então, a gente pede bastante atenção com relação a esses pontos aí de avisos, né, de informação contemplável pra gente se organizar e saber que aquele aluno, naquele dia X, ele vai precisar sair pra algum compromisso extra fora da escola. O regulamento, quando vocês forem estudar o regulamento, darem uma lida com o regulamento, vocês vão ver que ele traz um arcabouço de medidas disciplinares, que é, e que, como que essas medidas disciplinares são aplicadas, né, a partir do momento que há algum motivo de análise disciplinar, a gente tem uma comissão disciplinar de cêntrica composta por docentes e por técnicos administrativos, essa comissão se reúne, analisa a situação que foi, do fato ocorrido, e encaixa essa situação lá dentro das diretrizes do regulamento, né, e essas diretrizes vão desde advertências até a transferência compulsória do aluno, lógico que existem casos e casos, a análise é sempre feita, mas independente de qual seja o caso, ainda que seja apenas uma advertência, essa advertência será comunicada ao pai ou ao responsável do nosso discente. Além, de ser registrada lá na ficha individual do discente também, né, então é uma forma de comunicação e uma forma de organização e acompanhamento disciplinar de cada um do discente de forma individual. Bom, é isso, os horários, tá, existe uma tolerância de 10 minutos no intervalo ali das aulas, né, às vezes termina uma aula que precisa muito ir ao banheiro tomar uma água, ele tem esse limite aí de 10 minutos de tolerância do professor para que ele vá rapidinho resolver as coisas e volte novamente para a sala de aula. A partir dos 10 minutos de um intervalo de aula para a outra, se o aluno ficar, se a gente observa que o aluno está ali transitando pelos corredores ou que, né, fazendo algum barulho, de alguma forma incomodar das aulas que estão acontecendo naquele momento, ele é chamado, é aplicado a advertência e ele vai ser encaminhado, vai ser informado ao pai ou responsável e ele será encaminhado para casa. Nós não temos lá na instituição um espaço para poder esse aluno ficar lá presente, aguardando para poder ver se o outro, o próximo professor da próxima aula irá deixá-lo assistir à aula. Então, a gente solicita muito esse comprometimento, essa atenção com relação aos horários, lógico que se aconteceu uma necessidade a mais, um imprevisto, lógico que estaremos todos lá à disposição para dialogarmos, para tentarmos achar a melhor saída para todos, mas esses pontos é necessário que sejam observados. Fora isso, nós do Núcleo Pedagógico estamos lá para dar suporte ao aluno e ao familiar como um todo, então qualquer demanda que surja no sentido pedagógico, de intervenção, de necessidade de análise de alguma ação, estamos à disposição lá, como eu falei antes, nós somos uma equipe, estamos sempre à disposição para atendê-los a qualquer hora, nós nos dividimos para atendermos os três turnos, então sempre vai ter um servidor lá no Núcleo Pedagógico de manhã à tarde ou à noite, então sempre estaremos, será um dos servidores lá para atendê-los naquilo que for uma demanda do pedagógico. Bom, é isso, eu falei muito assim, superficialmente, eu falei só dos pontos principais do nosso regulamento, aí eu peço encarecidamente a leitura desse regulamento e qualquer dúvida nós estamos sempre à disposição. mais, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto, os novatos, os nossos calouros que sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal com o Céu Fultone e os nossos veteranos também, que bom que estamos de volta aí. Vou abrir aqui para ver algumas as perguntas e aí a palavra está franca aí para vocês. Voltando aqui, obrigado Graciele, obrigado aí por esclarecer as questões aí. Tem muitas perguntas que estão sendo respondidas diretamente no chat, tá pessoal? Importante deixar claro para vocês aí, podem acompanhar no chat da instituição mesmo, tem muitas perguntas que já estão sendo respondidas por lá. Nós temos diversos profissionais aí que estão respondendo aí, ok? Bom, nesse bloco aí, como a gente dividiu em bloco, esse foi o terceiro bloco, a gente falou aí sobre a biblioteca, nós falamos sobre o primeiro dia de aula, nós falamos sobre a secretaria e nós falamos aí sobre a questão disciplinar, o regulamento que a Graciele trouxe aqui, muito importante a leitura para que a gente consiga de fato criar um bom ambiente as regras realmente precisam ser respeitadas aí. E teve uma questão que foi colocada aqui sobre o uso de uniforme para as aulas práticas da agropecuária e eu gostaria de chamar aí o professor Wagner e o professor Renildo para falar especificamente sobre esta questão que é muito importante, tá? Então o Firmino vai colocar o Wagner e o Renildo na tela aí para responder essa questão aí sobre o uso de um uniforme muito específico aí na área na área prática, vai falar sobre a importância de ficar atento sobre essa questão. Fique à vontade, boa noite Wagner, boa noite Renildo, ao falar sobre essa questão a gente dá continuidade à nossa live aqui, tá faltando apenas três pontos para serem discutidos para a gente já encaminhar para o encerramento, ok? Boa noite Tiago, Boa noite Wagner, Boa noite Wagner, boa noite Wagner e alunos aí, uma satisfação muito grande ter eles conosco aqui nessa live, né? Sobre a questão das práticas, né? Eu, como o professor Wagner, o Rudolfo falou antes, nós somos professores da, das agrárias, né? E o mais importante para o aluno, nós temos aí já o núcleo de produção, né? É possível já ter algumas práticas na área animal como também na área de produção vegetal e, assim, a principal dica, assim, que a gente pode dar para os alunos nesse momento é sobre a questão da vestimenta, né? Então, as aulas práticas, elas, a princípio, aconteceram no campus, em algum momento a gente vai estar comunicando com vocês na possibilidade de ter alguma visita técnica, né? Mas, em todo esse espaço que é uma prática, a gente tem que estar atento a calçado, né? Não pode ter chinelinho de dedo, né? Os pés têm que estar bem protegidos, né? Tem que estar de calça comprida, não pode estar de camiseta regata, né? Camiseta normal. E, claro, os cuidados que a gente já conhece, usar protetor solar, né? Essas questões aí, cuidado com a pele, com a exposição ao sol, né? Mas, basicamente, essas são as principais dicas, né? Nós teremos aí alguns momentos de campo, toda a disciplina nossa, ela tem um momento aí da gente encontrar no campo, né? Para fazer alguma prática, seja, a gente tem área de café, de uva, né? De hortaliça, a questão do Wagner aí também com o aviário, com a parte da agricultura, né? Esses espaços aí são espaços que, geralmente, assim, a gente envolve muito, assim, o aluno, né? Nesses momentos, é bom ele estar bem preparado, né? Para que a gente não ocorra nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de situação aí que deixa vulnerável, né? E aí, Wagner, eu queria te chamar também para você complementar aí, falar um pouco. O Renildo, boa noite. Eu acredito que você já foi bem completo aí na sua fala. Eu queria apenas complementar a questão da... Se for possível arrumar uma bota, né? é uma botina, porque, principalmente nas aulas que a gente vai a campo, lá em cima, no setor, né? Sapato aberto, fora de questão. Mas a bota, ela é uma proteção a mais, porque pode ter algum tipo de galho, algum tipo de espinho, que pode furar o calçado normal, esse calçado que tem um solado mais fino. e a bota, não. A bota, ela vai proteger o aluno durante as incursões que eles forem fazer, principalmente nas aulas práticas, né? Então, isso alienta a importância da bota. Não é obrigatório, mas... Obrigatório o calçado fechado, mas é bastante interessante que os alunos de agropecuária venham para as aulas práticas calçando esse calçado mais reforçado aí para evitar esse tipo de acidente. Perfeito? Era só isso. Acho que está bem esclarecido. Respondendo aqui a pergunta do chat, né? Para o estudante do agropecuário não é necessário ele adquirir, comprar, né? Um calçado específico, né? Só que, assim, o hábito, a vestimenta, né? Tipo assim, o Wagner colocou a importância de você ter uma botina, né? E, assim, vocês vão entendendo que isso passa a ser também uma identidade do curso, né? Vocês vão, com o tempo, vão até acostumar, né? Quem não tem costume de estar calçado com a botina, né? Eu acho que até é interessante aí como identidade do próprio curso, mas não é necessário você ter esse gasto, vamos dizer assim, se você não tem condições, se você não tem a botina, se você não tem condições de ocupar esse mês. O que é importante é o seguinte, se você tem um tênis, um chinelinho rapaiano, chinelinho de dedo, você vai de tênis, né? É importante que você não vá com o calçado aberto, você pode usar qualquer calçado que você já tenha a princípio, né? Para que você não se exponha, né? A vestimenta mesmo. Eu não estou conseguindo ver aqui, ou Wagner, você está conseguindo ver essa do chat agora? Que é assim, óbvio aqui. Ela está fazendo a pergunta, né? O Instituto Federal não fornece calçado e nem uniforme, tá, gente? Acho que essa é a principal dúvida dos alunos. Então, você não é se o Instituto vai fornecer o calçado. Não, o Instituto não fornece calçado e não fornece o uniforme. Quem terá que adquiri-lo são os alunos, né? A gente, em algum momento, né? Pode ser que a gente forneça aí luva, se for necessário alguma prática que precisa, né? A gente tem algum material lá que pode ser fornecido, mas, algum EPI, né? Mas, a princípio, assim, para a questão de estar presente nas aulas, é a roupa que você já tem, que você já usa, só que, assim, você não vai usar chinelo, você não vai usar um calçado fechado, um tênis, você tem um sapato, né? Isso é importante, gente, porque, assim, quando a gente vai a campo, a gente vai colocar isso que você pode ter insetos pequenos, formigas, né? Pode ter espinho, pode ter... Mas também pode, assim, você está com a ferramenta, essa ferramenta te machucar, então, é uma medida de segurança para qualquer curso na área agropecuária, né? Se você for fazer um curso do SENAR, você vai precisar de camiseta, de regata, de chinelo, de bermuda, o instrutor vai... Você não vai conseguir se inscrever no curso, né? Então, qualquer curso na área agropecuária, você tem esse procedimento de segurança, que é para a proteção do aluno, né? Certo, Renildo. Obrigado, Renildo. Obrigado, Wagner. Então, ficou claro aí para os nossos estudantes de agropecuária sobre a importância, até que representa o curso, né? Acho que essa é uma questão. Certo? Bom, pessoal, eu vou dar continuidade à nossa live aqui, então, a gente vai encaminhar para o nosso quarto bloco, tá? agradeço aí a participação do Renildo, do Wagner. Boa noite aí a vocês. Wagner vai entrar de novo para falar sobre a pesquisa. Daqui a pouquinho, tá chegando aí para você falar sobre a pesquisa com esses alunos. Mas a gente já vai entrar num quarto bloco aqui agora, que é um assunto que está sendo muito fomentado aí no nosso site, né? Muito procurado, muitas pessoas perguntando sobre a questão da alimentação, sobre a questão dos recursos e tudo mais. e aí eu quero chamar a Larice para estar falando um pouco com vocês aí sobre essas questões de alimentação, representando aí o NAEC, o CAEC. Boa noite, Larice. Seja muito bem-vinda para abrir esse último momento nosso aqui. Já estamos terminando, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente já dá os informes finais aí. E aí, Larice, fique à vontade para falar sobre os seus pontos aí. Obrigada, Tiago. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos, quem está entrando agora. Quem está retomando, bem-vindos também. Tem muita gente que não voltou nesse híbrido, nós estamos muito felizes com esse retorno. E, enfim, para quem não me conhece, meu nome é Larice, eu sou assistente social aqui do campus, trabalho no Núcleo de Assuntos Estudantins e Comunitários, que é o NAEC. Junto comigo também trabalho com o colega José Mar, também é assistente social, e atualmente nós estamos sem o psicólogo, o profissional da psicologia. Mas, em breve, nós temos a expectativa de receber esse profissional, o profissional vai vir de um concurso. Então, estamos aí nesse aguardo. Mas o que esse NAEC faz, Larice? O NAEC, ele atua na gestão, promoção e desenvolvimento de programas, ações e serviços voltados para assistência estudantil, para assistência ao estudante, referência à assistência estudantil. Eu também estou no NAP, no Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidade Específica. O estudante que tem alguma necessidade específica deve nos procurar também, deve nos procurar para a gente verificar alguma possível adaptação, alguma questão referente a isso, alguma necessidade do estudante. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar aqui de forma breve, eu vou ter momentos com vocês ainda, estou sempre lá no campus, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando também. Mas, para não ficar uma fala muito longa, eu vou falar de forma bem breve, bem sucinta aqui, as questões. O NAEC, ele atua nessas questões referentes à assistência estudantil, que são várias questões. Nós temos as ações que não envolvem recurso financeiro, que são as ações voltadas para todos os estudantes, são as ações universais, que vão desde ações voltadas para promoção da cidadania, dos direitos humanos, dos direitos sociais, da diversidade, até ações de acolhimento, dos estudantes, enfim, todas essas ações que a gente faz, live, vocês já devem ter visto em algum momento. E nós também temos, em virtude de um decreto de 2010, que institui o Programa Nacional de Assistência Estudante, nós temos um recurso que vem também, um recurso financeiro que vem para as instituições federais de educação. Com este recurso financeiro, esse recurso financeiro nos possibilita fazer ações que não são vistas, que não são desenvolvidas nas escolas municipais federais, que é uma novidade para quem vem de escola municipal e estadual, que são os Programas de Assistência Estudantil. Esses programas, também tem esses, que não envolvem recurso financeiro, negócio que eu já citei, e esses que envolvem recurso financeiro. Eu vi que muita gente aí perguntou sobre os auxílios. Primeiro, eu vou falar sobre os auxílios que são de transferência direta de renda para o estudante. Como é que funciona, Larissa? Esses auxílios, eles são voltados para o estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica que tenha a renda per capita, a renda por pessoa, a renda bruta per capita, que é a renda por pessoa, você vai pegar toda a renda da sua casa, a renda bruta, sem os descontos, e vai somar, e depois você vai dividir pela quantidade de pessoas da sua casa. Então, quem tem a renda bruta com até um salário mínimo e meio per capita, pode concorrer a esses editais. E a maioria dos editais é esse limite de renda para esse ano. Esse edital do auxílio estudantil, tinha muita gente aí perguntando sobre os auxílios para ônibus, o auxílio, se tinha algum auxílio. Esse auxílio estudantil é de transferência direta de renda para o estudante. O que é isso? Transferência direta de renda. Você vai receber um valor na sua conta. Você que for selecionado vai receber um valor na sua conta. Como funciona, Larice? Vai funcionar da seguinte maneira. Nós abrimos um edital, vocês têm que ler o edital, viu? Nós vamos abrir um edital, certamente no início de abril, né? Porque nós temos que esperar os cursos superiores ingressarem. O pessoal dos cursos superiores só ingressam no dia 4 de abril. Então, nós temos que esperar eles ingressarem. Nós vamos abrir esse edital. E aí, vocês vão estar se inscrevendo, né? A inscrição e todas as regras estão lá no edital. Estarão no edital, né? Por isso é importante que vocês leiam, que vocês tirem suas dúvidas. Então, terá o envio de toda a documentação, né? Terá a etapa que vocês vão enviar essa documentação. Posteriormente, vocês terão uma entrevista comigo com o assistente social. E aí, vão ter as fases, né? De finalização do edital, né? Do resultado final. Mari, se todo mundo que se inscreve é classificado, né? Ganha, recebe o auxílio? Não, né? Não necessariamente, né? Eu não tenho como eu saber porque eu não tenho como saber quantos inscritos, né? Eu tenho um valor X, um montante X para utilizar durante o ano letivo de 2022. E aí, nós vamos utilizar esse montante, né? Como eu vou saber? Será que eu vou conseguir, Larice? Eu também não tenho como saber sem avaliar a sua realidade socioeconômica, né? Sem participar, passar todo o processo de seleção com você e com os outros colegas que também vão participar, né? Porque é a sua realidade socioeconômica e a realidade socioeconômica dos seus colegas, né? Então, não tem como a gente delimitar isso antes de fazer todo o processo, né? Eu brinco que é a mesma coisa de um médico virar para você e falar assim, olha, você nunca vai morrer com a catapora nos dias de hoje. Quem pode falar isso com tétano, entendeu? Então, assim, tem que passar por todo o processo, né? É um processo que é um pouco demorado porque tem toda... Apesar da gente ter uma celeridade nele, vocês vão ver no edital que, assim, é o dia inteiro fazendo entrevista, trabalha os três turnos para dar uma celeridade, porém, é um processo que não é rápido, né? Ele é um processo que envolve uma série de questões burocráticas justamente para proteger, né? O direito das pessoas, né? Porque se eu faço um processo que não tem o rigor burocrático necessário, eu estou abrindo margem para que alguém alguém que, às vezes, não tenha o direito, né? Acesse o direito por causa de alguma questão, né? Enfim. Então, temos isso, viu? Esses são os auxílios financeiros para o estudante. O estudante vai receber, né? São três modalidades com três valores diferentes. O menor, o intermediário e o maior, né? Que vai ser de acordo com o grau de vulnerabilidade dele. Tem a Ju Ramos perguntando ali se vai ter auxílio transporte. Com esses auxílios, você pode utilizar, né? Para transporte, pode utilizar para pagamento de aluguel, enfim. Você pode utilizar para o que você achar mais conveniente, né? Para a sua permanência, para o seu êxito aqui na instituição, né? Como eu disse, esse processo, ele tem um processo, né? Um rito. Nós temos que fazer o rito digital. Então, assim, geralmente, os alunos costumam receber, né? A gente costuma finalizar o processo lá para o mês de junho. Viu? Então, assim, não é entrou e, né, conseguimos não. A gente tem que fazer todos esses procedimentos que eu expliquei. Tá bom? Então, geralmente, a previsão é essa, né? Que é o mês de junho. Beleza? Larissa, pode demorar mais? Pode demorar mais. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, assim, é ir analisando. Onde eu fico sabendo, Larissa? Você tem que ir acompanhando. Eu sempre posto nos grupos que vocês já estão. Eu sempre posto nas redes sociais, no Instagram. Viu? Estejam de olho no Instagram do Instituto. Nós estamos postando lá o tempo inteiro. E estejam de olho também no site. Tá bom? Sempre vai estar lá. E como vocês estão em um presencial também, né? A gente vai estar avisando nas salas. Tá bom? O auxílio transporte, né? Eu já respondi aqui para a Ju, né? Esse auxílio transporte é esse auxílio, viu? Ju? Ele é nesse sentido, tá bom? É quando você... Se você for contemplar... Quem for contemplado, né? Se você for contemplado, aí vocês recebem o recurso, né? E aí vocês vão estar podendo arcar com isso. Agora vamos para a parte esperada. A parte da alimentação, né? Como é que funciona a alimentação aqui no campus, né, Larissa? A gente tem que ficar de manhã e à tarde, como o Tiago mostrou em alguns dias aí, né? No horário. Como é que vai funcionar? Aqui nós não temos uma cantina como temos nas escolas estaduais e municipais, né? Nós temos o quê? Nós abrimos um processo de licitação em 2019. Não, 2018. E aí a partir de 2019, desde 2019, nós temos um restaurante que venceu essa licitação e aí ele tem a seção do espaço, né? Ele utiliza esse espaço e presta serviço para a gente. Tá bom? Como é que funciona? Então aí ele tem esse espaço, né? E presta esse serviço para a gente. Como eu disse para vocês, nós recebemos um recurso, né? Da assistência estudantil. Então, parte desse recurso vai para o auxílio que será das bolsas, né? Como eu já comentei com vocês. E a outra parte desse recurso, a gente utiliza para a alimentação do ensino integrado, justamente porque vocês vão ficar dois turnos, né? Nos dias, vocês vão ficar dois turnos. quem já é estudante daqui ou quem já entrou, quem fez matrícula comigo, quem fez matrícula essa semana, né? Ouviu eu falando já do edital do restaurante. Quem acessou o nosso Instagram viu, tem o passo a passo lá. Então, nós estamos abertos um edital para o restaurante estudantil. Como é que vai funcionar e quem pode participar, Larissa? Vai funcionar da seguinte maneira, né? As inscrições, elas são online, totalmente online. Tem um formulário lá. Você vai preencher esse formulário e vai anexar a documentação pertinente ao seu grupo familiar, né? Que você vai verificar essa documentação como, né? O que enviar no edital. Por isso, é importante você ler todo o edital, né? E ler como é que faz, né? O procedimento. Então, toda a documentação e arquivo único de cada documentação, né? Tudo certinho. Beleza? Dúvidas, vocês podem estar enviando lá no e-mail, na ecto.gmail.com que está lá no edital. Quem é que pode participar, Larissa? Estudantes do ensino médio integrado, né? Que são vocês, né? Os estudantes do ensino superior, eles não podem participar. Não é voltado para eles. Estudantes do ensino médio integrado que tenham renda bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Tá bom? Esse edital, nós vamos ofertar 80 vagas, né? Tá lá no edital 80 vagas. Então, 80 pessoas não pagarão absolutamente nada, né? Vai ter o... a isenção total do almoço, beleza? Quem for selecionado nesse edital, né? Todo mundo que participar vai ter, Larissa? Não. Quem for selecionado dentro dessas 80 vagas e de acordo com a situação socioeconômica. Larissa, quem não pode participar porque tem renda superior ou então quem não for selecionado vai fazer o quê? Como é que vai funcionar esse almoço, né? Vocês poderão levar, né? A comida lá no... A comida de casa. Como o Pedro já disse, como eu já falei aí no site, nós temos uma estrutura lá no campus, né? Nós temos exatamente duas geladeiras e dois micro-ondas e esses três marmiteiros que cabem bastante vazias, né? Primeiro eu vou falar dessa estrutura pra vocês. Então, nas geladeiras, né? Vocês vão poder guardar, né? E os dois micro-ondas. Só que assim, estão quase 300 alunos, né? Então, o que a gente pede? A gente pede uma consciência pra vocês, né? Eu não vou levar uma marmita desse tamanho aqui, né? Enorme. Eu vou ver uma marmita menor que caiba uma quantidade de comida que eu vou me satisfazer, né? Que eu vou me saciar. Mas uma marmita é menor, né? Que não vai ocupar o espaço inteiro da geladeira, que não vai ocupar o espaço inteiro do marmiteiro, beleza? Paciência também na hora de utilizar o micro-ondas. Terá uma fila, né? Quem for utilizar o micro-ondas. Porque são dois micro-ondas. Então, assim, vou ter que esperar o colega que está na frente, fazer uma filha indiana, né? E esperar o colega até terminar, até concluir, né? Os marmiteiros, eles funcionam em aquecimento banho-maria, que é em água, né, gente? Água morna. Então, assim, vai ter as plaquinhas lá, a gente falando, olha, gente, cuidado, quente, né? Então, assim, e a gente está falando aqui para vocês também, coloquem lá a sua marmita, né? Preferencialmente, uma marmita de plástico, um plástico mais resistente, né? Você pode até testar em casa, né? no banho-maria, e coloca lá, e ela vai ficar aquecida, né? Ela não vai esfriar, ela vai ficar aquecida lá, e quem tiver com a marmita na geladeira, também pode colocar lá, né? Se tiver, provavelmente vai ter espaço, né? Se tiver espaço, você pode colocar lá. Então, é nesse sentido, viu? Quem não vai, quem não vai levar comida? Larissa, eu não quero levar comida, eu não gosto de levar comida. Você pode adquirir a Marmitex com o pessoal do restaurante, com o restaurante. O restaurante que tem a licitação, lá do Instituto, né? Que ganhou a licitação, é a Cantina da Edna, lá no bairro Filadélfia. Não, no bairro, é, bairro Filadélfia. Não, gente, bairro Marajoara, em frente ao Hospital Filadélfia, viu? E aí, vocês podem estar adquirindo com eles. Eles aceitam Pix, aceitam cartão, aceitam dinheiro, tá bom? É, as Marmitex, nós temos uma, eles vão oferecer uma Marmitex de 10 reais, com a Marmitex menor, e uma Marmitex de tamanho padrão, que é 12,60. Se não me falha a memória. Por que 12,60 exatamente, Larissa? Que é o valor da licitação, né? E aí, eles têm que oferecer nesse valor, essa Marmitex. Tá bom? É, eu vou passar para vocês, nos grupos, um grupo que a Dona Edna, só um instante que eu vou responder esse aí da metade da comida, viu? É, um grupo que a Dona Edna, ela vai fazer. Ela já fez, né? E aí, eu vou passar para vocês nos grupos. O que é que vai servir esse grupo, Larissa? É o seguinte, a comida, né, ela não é feita lá no Instituto. Nós não temos estrutura para isso. Eles vão armazenar, ela é feita no restaurante, e eles vão trazê-la dentro das condições sanitárias, dentro de tudo direitinho, viu? Se vocês quiserem procurá-la para poder ela explicar para vocês melhor, viu? Os pais, mães, se tiverem, os responsáveis que tiverem alguma dúvida com relação a isso. Nós já fazíamos desse jeito, né? Então, armazenada de uma forma ok. Aí, o cardápio, né, o que é que vai ter no dia seguinte, vai ser sempre postado às 5 horas, 17 horas do dia anterior. E aí, o estudante tem que manifestar até às 7 horas do dia posterior. Então, ela vai lançar um cardápio às 17 horas da segunda-feira. Eu, se eu vou querer almoçar, eu tenho que manifestar até às 7 horas da terça-feira, né? para ela saber que eu vou querer almoçar, porque ela não pode trazer um monte de marmita, porque senão ela, né, pode perder lá e ninguém querer. Entenderam? Então, vocês fiquem atentos a essa questão, viu? E aí, quem pediu, gente, tem que fazer o uso da marmita, viu? Quem pediu, ah, eu pedi, mas agora eu não quero mais. Tem que fazer essa marmita, porque senão, né, deixa o pessoal no prejuízo. você vai estar dando seu nome, né, então vai ser assim, viu? O resultado final do, quem for lá ler o edital, o resultado final do edital do restaurante só sairá em abril, né, nós só vamos, as pessoas contempladas no restaurante, né, Larissa, provavelmente, eu vou ser contemplada, né, eu quero saber quando é que eu começo a não pagar nada, poder comprar sem pagar, né, poder adquirir a marmita lá. só em abril que a gente vai conseguir saber, temos que ter o resultado final. Por que só em abril, Larissa? Porque essa demora. Porque nós precisamos que todo mundo entre para que todo mundo tenha a oportunidade de participar, né, então assim, as inscrições estão para serem encerradas dia 24, né, de março, semana que vem. Então, caso a pessoa entre numa terceira chamada no dia 28, na próxima semana, né, se ainda for ter essa terceira chamada, eu tenho que permanecer com esse edital aberto, senão essa pessoa não vai poder participar do edital. Então, nós temos que esperar para que todos os colegas tenham, né, essa oportunidade de participar, essa isonomia que é própria de serviço público. Beleza? Gente, se for ficando dúvida, vocês podem também fazer no chat, que são muitos detalhes, viu? Alguém pergunta, tá aí a Rosilene, Rose, tá perguntando assim, não tem plano para o aluno pagar metade da comida? Não, Rosilene. O único auxílio que a gente fornece é esse de total, a isenção total do almoço, viu? Porque esse de pagamento de meia não é viável, entendeu? Nós tínhamos um recurso e nós preferimos abrir nessas 80 vagas para contemplar um número máximo de pessoas, né? Porque para algumas pessoas, até mesmo a metade do valor, que é 5 reais, é um valor pesado, entendeu? Então, assim, nós temos a estrutura, né? Ah, Larissa, vai ficar, né? Eu não fui contemplada e eu estou achando que vai ficar meio complicado para mim algumas vezes no mês. A questão é levar mesmo o almoço, né? lá na estrutura, viu? Aí, a Andressa Brito, a Andressa Silva Brito está perguntando se o responsável pode levar a refeição no IFE para o aluno. Pode sim, sabe? Só verificar essas questões de relação à entrada lá dentro do campus, né? o cartão de vacina que tem que ter. Então, assim, pode levar essa refeição, sim. Viu, Andressa? Não tem problema, não. Viu? Você indo lá, né? Então, você entregando para ele lá na guarita, né? Ele pode descer lá no Porten, só não pode sair de lá de dentro, né? Sem autorização prévia, né? Sem o aviso prévio. Viu? No primeiro dia, já tem que comprar marmita? Sim, gente. Como eu falei com vocês, o resultado do edital do restaurante só sairá em abril, né? Então, quem for isento só saberá em abril. Então, no dia 21, você já tem que comprar marmita ou levar a sua comida ou levar a sua refeição, viu? Nós vamos estar postando no site, no site, nos grupos que vocês já estão, né? Tanto os calouros como os veteranos, o link para fazer o pedido da comida com antecedência. O grupo que Dona Edna criou, que eu acabei de falar, né? Que é o grupo lá da cantina da Edna, que vocês vão adquirir com eles, viu? Então, no dia 21, pelo horário que Tiago Bicalho já apresentou, vocês vão ter aula de manhã e à tarde. Então, vocês vão precisar almoçar no instituto, né? E repetindo, vocês podem ou levar sua alimentação, sua refeição, ou então estar adquirindo com eles. Belezinha? Pode passar, Tiago? Todos os estudantes têm direito à meia passagem? Sim. Até onde eu sei, todos os estudantes têm direito à meia passagem no transporte. Tinha uma época e aí eu teria que consultar a legislação mais a fundo, né? mas eu não conheço casos que não tenham essa meia passagem, né? Porque o meio passe, né? Tanto da passagem, quanto de entrada de shows, cinemas, enfim, é um direito do estudante, né? Tanto os estudantes do ensino fundamental, ensino médio, quanto os estudantes do ensino superior. Então, a meia passagem é um direito do estudante, não é o instituto que está pagando metade e vocês vão pagar metade, não, viu? É um direito de vocês. E aí, vocês só vejam os critérios certinhos lá na Vale do Mucuri, viu? Daqui da escola, a única coisa que vocês vão ter que pegar para poder fazer a carteirinha da Vale do Mucuri, o cartão da Vale do Mucuri, é a declaração de matrícula que para quem é... que para quem é... quem está entrando agora na segunda chamada, só vai estar disponível a partir do dia 22, né? De março. A declaração de matrícula que é aquele formulário da Vale do Mucuri assinado e carimbado, nós já temos ele assinado e carimbado lá, viu? Vocês já podem pegar, inclusive nós já deixamos lá na guarita, vocês nem precisam subir lá, então só ir lá e pegar, tá bom? Aí vocês precisam ir lá e pegar, são só esses dois, viu? O restante da documentação está constando lá no papelzinho que tem nesse formulário, então vocês podem ligar a Bavada do Mucuri no número que eu já coloquei aqui, viu? Próxima, se é obrigatório, eu entendo que é o obrigatório é usar o uniforme completo, viu? Tá bom? Para quem não tem condições, Graciela até comentou, para quem não tem condições, nós temos uniformes lá, para quem não tem condições, a gente não tem para todo mundo, mas a gente tem alguns uniformes, né, que foram adquiridos em 2020 ainda, então nós temos uniformes lá, vai ser entregue entre a primeira e a segunda semana, viu? não é de imediato não, porque isso dá um trabalhinho, leva um tempo, tá bom? Então, para quem não tem condições nenhuma de comprar uniforme, viu? Então, tem que levar almoço e dois lanches? Sim, né, no primeiro dia tem que levar almoço, né, e preferencialmente dois lanches, né, porque a pessoa vai ficar lá, o aluno vai ficar, o aluno vai ficar lá de manhã e à tarde, né? Nós temos, gente, aqui, eu esqueci de falar com vocês, nós não temos aquela rotina de cantina de escola estadual e municipal, nós não temos a estrutura que eles têm, né? Então, assim, o que nós temos este ano, né, até um período, porque, né, é uma quantidade limitada, são suquinhos, barrinhas de cereais e algumas outras coisas que nós vamos estar distribuindo para vocês, né? Só que, assim, é uma quantidade limitada, né? E nós também temos o pessoal do superior, então, aí nós vamos estar volta e meia distribuindo, né, esses, esses itens de merenda, né, que são suquinhos, barrinhas, é suquinha e barrinha de cereal. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Não, é suquinha e barrinha de cereal, viu? É, o que vamos estar distribuindo para vocês, né? É o ano inteiro, é todo dia, é certo, Larissa? Não, porque isso aí, inclusive, a gente comprou, né, com o restante de um recurso da assistência estudantil que acabou sobrando, né, graças por conta da pandemia, né? Por conta que não tivemos gastos, alguns gastos que nós não tivemos na época da pandemia. O aluno que mora próximo à escola não pode ir em casa almoçar, aí tem que verificar direitinho, né? Esse aluno, ele tem que trazer uma autorização do seu responsável assinada direitinho e comunicá-la na coordenação de ensino, na direção de ensino, que ele vai em casa almoçar, tá bom? Ele precisa fazer isso. O... Ah, eu vou acompanhar pelo aqui, não vou acompanhar pelo chat ali, não. Peraí, Tiago, vai. O próximo, pode ir. Boa noite. O aluno que mora próximo à escola, a mesma coisa, né? É... Eu falei com o anterior, tem que comunicar antes, tem que o pai, a mãe, o responsável, a responsável, tem que autorizar esse aluno sair para o horário de almoço. A autorização tem que ser por escrito, informar por escrito, tudo direitinho, lá para a gente saber que esse aluno, que essa aluna vai sair no horário de almoço. Ou então, você ir buscar ele no horário de almoço. Tá bom? Mais perguntas? Próxima. Tem algum lugar de lazer para os alunos passarem o intervalo? Tem sim, né? Nós temos um pátio lá, Pedro, acho que Pedro não falou das mesinhas de ping pong, nós temos mesinhas de ping pong, né? Por conta da pandemia, né? A gente não estava liberando o uso, porque geralmente era aglomeração, mas nós temos um espaço lá, de convivência, que são cadeiras que os alunos ficam lá, né? Geralmente a gente faz alguma atividade, igual eu faço atividades de roda de conversa, alguma coisa assim, no horário do intervalo, que é o almoço, que é o horário maior. Tem dias que eu faço, tinha dias, fazia em 2019, quando tínhamos aulas presenciais, fazer roda de conversa, alguma atividade nesse sentido, entendeu? Mas geralmente os alunos ficam lá, né? Tem alguns paletes lá, pode descansar, né? Mas é uma estrutura, assim, é uma mega estrutura, né? Nós temos uma estrutura dentro das condições de uma instituição de ensino, né? Pública, né? Com toda a questão do financiamento, enfim, e, né, que está em construção ainda. A internet caiu, não ouvi? Isso, tem a marmita no preço de R$10,00 e tem a marmita no preço de R$12,60, né? R$12,60, como eu expliquei, é o preço da marmita que é o preço da licitação, né? E R$10,00 é uma marmita mais em conta que eles vendem, né? A instituição só vende marmita ou vende também outros tipos de comida? A instituição, quem vende, na verdade, né? É o restaurante, a gente não tem nenhuma relação com o restaurante, né? A gente só concede o espaço pra ele, viu? Só pra deixar claro aqui, que às vezes procuram a gente assim, como é que eu pago, né? Posso pagar pra vocês? Não, é diretamente com eles, né? Eles vendem a comida, né? A alimentação e também vendem salgados, vendem doces, vendem todo tipo, é um restaurantezinho, né? Vende doce, vende salgado, vende picolé, bebidas, né? Suco, refrigerante, viu? Pode passar. Vai vender lanche no dia que tiver? Sim, todos os dias a cantina estará aberta desde de manhã, sete horas da manhã, viu? Vocês vão chegar, quem quiser já fazer um lanche, comprar um lanche lá, a cantina já vai estar aberta, viu? Dia 21, Cristiane, você vai ter que levar a marmita, então vai ter que comprar, viu? Quem quiser comprar, tem que agendar, tem que solicitar pro pessoal da cantina, viu? Eu vou estar enviando lá nos grupos de vocês, o grupo pra vocês, o grupo, o grupo do restaurante pra vocês estarem fazendo o pedido. Sim, nessa primeira semana de aula tem que encomendar o almoço, sim, viu? Eu vou estar enviando o grupo pra vocês estarem encomendando o almoço. Vai ter um horário de lanches, um horário específico para fazer a lanche à tarde e de manhã, tem um horário de intervalo, né? O intervalo da manhã é às 10 horas, 10 horas, 10 e 10, agora me falhou a memória, se já quiser entrar aí pra me falar. E o intervalo da tarde é às 15 horas, tá bom? Então é esse horário de intervalo, isso, intervalo da manhã, 10, 10 e 20, tá nesse horário, né? Exatamente, tá rara. Mais alguma pergunta, Tiago? Não, né? O que eu tô vendo aqui? Não, acho que não temos. Então é isso, gente, aí vocês fiquem atentos, né? É lá no no grupo, né? Eu vou enviar o grupo, aí vocês entram no grupo e já negociam diretamente com dona Edna, que é a dona da cantina, que é responsável pela cantina e seu Ailton, tá bom? Quem não tiver condições, eu repito, é só levar a sua refeição, viu? Na sua vasilhinha, né? Uma marmitinha térmica, né? Uma bolsinha térmica dessas que vendem nas lojas, ou então pode ser em outra bolsinha se não tiver, né? Se for rapidinho, não vai perder, não vai perecer. E aí, coloca lá, tá bom? Não é obrigatório comprar comida, não. Se você tiver como levar e quiser levar, ok, tá bom? Só tomar cuidado pra não levar uma mala de comida, porque senão aí tu vai tomar o espaço de uns 10 colegas, né? Então vamos só observar isso, viu? E aquilo que não for perecível pode ficar com você na sua bolsa, viu? Por exemplo, eu levei uma banana. Uma banana não precisa necessariamente ficar na geladeira, né? Ou levei uma barrinha de cereal. Barrinha de cereal eu posso colocar dentro da minha bolsa, não preciso colocar dentro da geladeira. Então só observar essas coisas, né? Pra boa convivência no campo, né? Porque assim como o Pedro falou no início, o Tiago falou, a Ana falou, nós somos um campo ainda de construção, né? Nós temos uma estrutura que não é uma estrutura 100% formada, né? Então assim, e nós estamos inseridos nessa questão, né? De desfinanciamento das políticas públicas, enfim, como todas as instituições públicas, né? Então nós precisamos ter esse bom senso, né? De olhar, de esperar, né? E fazendo as questões, viu? E para quem mora de aluguel, tem algum tipo de auxílio moradia? Ou, é, então, nós não temos a moradia, né? Nós temos aquele auxílio que eu falei no comecinho da minha fala, né? Você vai participar de um edital, e aí é um auxílio financeiro para o estudante que for classificado, né? Ele vai receber, né? Então tem que participar do edital, na época que o edital estiver aberto, é o programa de assistência e apoio ao estudante, viu? Que é semelhante, semelhante ao programa de auxílio emergencial, quem estava aí ano passado, 2020, né? E participou, viu o edital, tá bom? Então é semelhante, e aí tem esse edital, só que como eu disse, né? Demora um pouquinho para poder sair o resultado, para poder começar a receber, porque tem que fazer todo o rito de seleção, viu? Para quem... Pode passar, Tiago? Tem uma pergunta ali de Cristiane Pereira. Isso, para quem não tem condições, como vai ser a alimentação? Cristiane, se você não tem condições de comprar, nessas primeiras semanas, né? Se você não tem condições de comprar a alimentação, é só você, seu filho, sua filha, né? O estudante que você é responsável, prazer de casa, viu? Tá bom? Aí eu te sugiro, né? Ler o edital, né? Do restaurante que está aberto, para poder concorrer a esse edital, viu? Esse edital, ele vai sair o resultado, né? Como eu falei com vocês, eu espero que saia o resultado em abril, né? Nós esperamos, nós temos que esperar chegar todos os, os estudantes, né? Ingressar todo mundo, acabar todas as chamadas, pra nós podermos fechar. Então, assim, eu te sugiro que você se inscreva, né? E aguarde pra ver se você vai ser selecionada, né? Porque não tem como a gente falar quem vai ser selecionado ou não, né? Sem conhecer a realidade socioeconômica sua e das outras pessoas que estão participando, né? Mas aí eu te sugiro isso, Te aconselho isso. E estamos à disposição pra tirar qualquer dúvida, você pode me procurar lá no campus, e tá lendo e tá se inscrevendo, viu? Mas nessas primeiras semanas, até saiu o resultado, né? Quem não tem condições, o interessante é que leve de casa, né? Leve a comida de casa, alimentação de casa, que é a alimentação normal, né? Tá bom? Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Eu falei bem rápido, a live vai ficar salva, viu? Vocês podem assistir a live novamente, tá bom? A live vai ficar salva. Tem armários na instituição para os livros? Pessoal de TGE? Gente, nós temos armários, sim. Só que como o Pedro falou inicialmente, esses armários estão uma confusão. Nós temos que pegar esses armários, e fazer uma força-tarefa para pegar esses armários, ver quais estão as chaves, uma confusão no sentido de que falta muita gente, que acabou de formar e ainda não devolveu as chaves. Então, assim, nós não temos armários infinitos, uma quantidade de armários infinitos lá, nós temos armários limitados. Então, essa turma que saiu agora, é a turma que vai abrir espaço para as turmas que estão entrando, né? Então, nós temos que verificar direitinho, fazer todo o controle da chave. Então, assim, é uma coisa muito custosa, muito trabalhosa para a gente poder fazer logo nos primeiros dias, na primeira semana, né? Porque nós temos uma série de outras atividades. Então, assim, nós vamos disponibilizar os armários, nós vamos estar passando nas salas e falando com vocês, tá bom? No IFE, não tem nenhum lanche gratuito, como nas demais escolas públicas, em nenhum dos horários? Ah, Samara, tá boa. Então, como eu expliquei anteriormente, né? Nas escolas, eles têm uma estrutura, nas escolas municipais e estaduais, eles têm uma estrutura de cantina, né? E eles têm uma organização que dá para oferecer um lanche, né? Tem um lanche todo dia, a merenda, né? Da escola todo dia. Aqui, nós não temos uma estrutura de cantina, né? E aí, nós temos que a gente conseguiu adquirir ano passado, suquinhos de caixinha, né? E barrinha de cereal. Como eu disse, inicialmente, nós vamos estar ofertando esses lanches para vocês. Só que são lanches, né? Não são, assim, uma quantidade infinita. Acabou, a gente vai, né? Vai chegar mais, né? São lanches que têm lá uma quantidade X, né? Que não é uma pouca quantidade. E aí, a gente vai distribuindo para vocês e para os cursos superiores também, né? Nós temos cursos superiores também conforme for o tempo. Só que, assim, não é... A gente não sabe até quando vai dessa quantidade, você está entendendo? E aí, a gente vai estar distribuindo esse, sim, viu? Mas não esses lanches igual a merenda, igual na escola tem. Nós temos uma série de dificuldades. Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né? Quem aí trabalha em escola, o pai, a mãe que trabalha em escola, vai saber o que eu estou falando. Ano passado, em 2020, a gente conseguiu executar, né? Ano passado, nós entregamos os kits. E aí, em 2021, a gente não conseguiu executar porque nós temos uma série de limitações, né? Nós, por exemplo, não temos nutricionista, né? Que as escolas estaduais e municipais têm um nutricionista que atende, então, que faz tudo isso, né? Então, por isso, nós temos algumas limitações, viu? Então, esse lanche que vai ser oferecido. Livros e apostilas têm que comprar? Sim, né, Tiago? Tem não, Maris. Os livros são didáticos, né? É, os livros didáticos e apostilas têm que tirar os xerox, né? Livro normal, né? Sim, sim, sim. São livros didáticos que nós temos, o professor, ele monta o material, não tem livros e materiais para comprar, não. Não sei que em alguma aula, algum material específico aí, o professor solicite, né? mas, é, não temos uma proposta de compra de material, não. Ok? Bom, Maris, eu agradeço, né? Agradeço a participação e os esclarecimentos. E aí, pessoal, nós já estamos aí em duas horas e meia de live, né? Na realidade, para ficar gravado, para ficar registrado para vocês, até para consultar depois, né? É muito importante que vocês revejam, né? Parte das lives aí. YouTube tem uma função muito interessante que você pode colocar aí para, em duas vezes, né? Para acelerar o processo, dá para entender bastante coisa. uma vez, uma repetição em meia, né? 1,75. Então, facilita bastante aí para que vocês consigam também buscar alguns temas importantes. Nós já estamos finalizando. Nós temos dois profissionais aqui para falar rapidamente sobre a pesquisa e extensão só para apresentar para vocês. O Wagner e o Léo. Vou chamá-los aí para a tela, né? Para, pelo menos, apresentar. E, antes, né? De eles falarem, eu só quero chamar a atenção para um ponto muito importante. No primeiro dia, levem o documento pessoal e a carteira de comprovante vacinal aí. É importante para, na portaria, entrar na instituição. Só deixei isso bem claro na live. Wagner, por gentileza. Boa noite, Wagner. Boa noite. Tudo bem, Thiago? Tudo certo, Wagner. Fique à vontade. Sim, sim. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, eu sou o coordenador de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal Norte de Minas Gerais Campos de Teoflotone. E a minha fala vai ser muito breve, devido ao avançar, o pessoal já está cansado já, né? Devido ao avançar das horas, né? Vou explicar para vocês qual que é a função da pesquisa aqui no campus, né? Pesquisa, não. Ah, professor, você vai pesquisar a respeito da nossa opinião, etc.? Não. A pesquisa é em relação à pesquisa científica, que também é executada assim como nas universidades federais, também são executadas nos institutos federais, né? A TRIAD, ensino, pesquisa e extensão. O Tiago, eu queria ter liberdade de compartilhar um material aqui rapidamente. Perfeito? Só um instante. Inscreva o Muito bem, eu vou falar rapidamente sobre os tópicos, né, que eu vim apresentar, a CPPI, né, que é a Condenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal Norte e Minas Gerais, no caso de vocês, eu vou falar mais específico sobre a pesquisa, né. Gente, o que é pesquisa? Pesquisa científica é a aplicação prática dos processos de investigação dos estudos científicos, né, é o método científico, antes da utilização do método científico como norte para a ciência, né, na Idade Média, etc., até Isaac Newton, que foi um dos principais difusores do método científico, a gente não tinha certeza de quase nada, em termos de consolidar mesmo o conhecimento. O que é o método científico? Vou dar um exemplo simples aqui. Nesse caso aí, todo mundo já ouviu falar de Charles Darwin, correto? Charles Darwin foi mais conhecido pela teoria lá da evolução, etc., mas Charles Darwin foi um grande pesquisador em todos os âmbitos da biologia. Uma das pesquisas que ele fez foi a seguinte, ele pegou numa sala escura e dividiu a sala ao meio com um pano preto. Ele colocou na metade da sala algumas sementes de feijão que estavam brotando e na outra, separado por esse pano preto, também fez a mesma coisa. Só que nesse outro compartimento dessa sala escura, ele colocou velas. Então, ele descobriu o quê? Que as plantas se norteavam ao crescimento através da luz. Então, pode parecer bastante simples esse experimento, mas é um experimento que é bem ilustrativo em relação ao método científico, que é você ter o controle, que no caso seria a sala escura sem nada, nas mesmas situações, e provar o quê? Que a luz era responsável pelas plantas, estavam se guiando, guiando o seu crescimento pela luz. Então, isso é um método científico, isso é pesquisa. E muita gente pode perguntar assim, o que é inovação? Então, inovação, hoje fala-se muito de inovação, de mentalidade inovação, formação de alunos com base na inovação. Os professores, coordenadores anteriormente falaram sobre isso. Mas, para resumir para vocês, o que é inovação? É você apenas pegar uma coisa que já existe e dar um novo propósito, um novo ponto de vista, uma nova função. Pouca gente sabe, mas a patente, o que é a patente? A patente é quando a pessoa faz uma descoberta científica, ela vai lá e faz a patente do seu invento, entendeu? Mas a patente da colher em formato de avião é brasileira, entendeu? Então, a pessoa tinha o brinquedo, que era o aviãozinho, e a colher. O brinquedo que o aviãozinho mais a colher é o quê? A colher se transformou num brinquedo. Isso auxilia o quê? Os pais, assim como eu, a estimular as crianças a comerem aquelas comidas que geralmente elas não gostam de comer, os legumes, etc. E você, com essa colher, com o aviãozinho, você consegue fazer com que as crianças se alimentem de forma mais saudável e de forma lúdica, né? Então, são coisas simples. O que é pesquisa e inovação? E o que é que isso tudo tem a ver com você, aluno? Dentro do instituto, nós temos projetos de pesquisa que são executados. E dentro desses projetos, os alunos trabalham, tanto os alunos de graduação quanto os alunos do ensino médio. Então, para os alunos de graduação, nós temos o PIBIC, que é uma bolsa no valor de 400 reais mensais para o trabalho de 20 horas semanais. Enquanto, para os alunos do ensino médio, a carga horária é bem menor devido à quantidade de tarefas, né? De quatro horas semanais. E eles recebem um valor de 100 reais por mês para estar auxiliando nessa iniciação científica. Aquela primeiro contato com os trabalhos científicos, com a pesquisa. Então, esse é o incentivo que o instituto dá, entendido? Inclusive, essa próxima semana será lançado o edital de iniciação científica. E o aluno que estiver interessado, é o que eu interessei em fazer o PIBIC Júnior. Vocês procurem os professores, vocês vão conhecer os seus professores, os alunos que já são do ano passado, já os conhecem. E perguntem a eles, professor, você vai submeter o edital de pesquisa? Se for submeter, eu gostaria de ser o seu orientado na iniciação científica. Então, procurem aí os professores, assim que começarem as aulas, vão ficar um mês com esse edital aberto aí para a submissão de propostas de iniciação científica. Perfeito, meninos? Eu vou falar um pouco sobre o SIC, né? Anualmente, o Instituto Federal, ele tem o simpósio, que é o Seminário de Iniciação Científica do FNMG, onde os alunos, eles publicam, né? Os dados que, que, oriundos desses projetos de pesquisa. Então, anualmente, para quem, para quem é a Maria de Primeira Viagem, que está ingressando agora no Instituto, nós temos esse evento. O ano passado, o evento foi, em Teoflotone, foi um evento grandioso, entendeu? No Teoflotone, entre aspas, né? Que ele foi online, devido à pandemia. E esse ano, infelizmente, vai ser online novamente, que, devido a esse resquício ainda da pandemia que nós temos, e vai ser sediado por Diamantina. Mas, a partir de 2023, já será presencial, acredito, onde os alunos aqui, de Teoflotone, irão para cada ano, é uma unidade do FNMG que cedia. Então, a gente vai lá, pega um ônibus, leva os alunos que publicaram os trabalhos, e é uma grande, é de grande valia, de grande formação acadêmica para esse aluno estar participando presencialmente desse SIC, porque tem várias palestras, vários cursos, vários minicursos que são ministrados durante o SIC. Mesmo online, também é de grande valia. Então, esse ano, ainda continuará online. Mas, a partir de 2023, será presencial o SIC. Só para ilustrar ainda que, no ano de 2021, nós tivemos um trabalho premiado no SIC, né? Que foi o trabalho do professor Sérgio Lana, que o título dele foi Da Bahia Minas ou Bahia Minas, o inventário do patrimônio cultural da cidade de ferro Bahia Minas, no município de Teoflotone. Para quem não sabia, os mais jovens, né? Passava o trilho do trem que ligava Minas Gerais até lá na Bahia, né? Seguia essa estrada de Poté, passada em Teoflotone. O trilho do trem passou, inclusive, adjacente aqui nas terras do Instituto. Terrasquícios onde passava ainda o trilho do trem. Então, esse apanhado histórico foi feito pelos alunos aqui do Instituto Federal. E ele foi premiado como um dos melhores trabalhos do SIC de 2021. Perfeito? E esse é o experimento da minha área, né? Eu sou pesquisador também na área de zootecnia. Além de coordenador de pesquisa, eu sou pesquisador e professor. Então, esse é o experimento que foi executado dentro do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, só que lá na unidade de Januária, lá no Nortão de Minas mesmo, lá na divisa com a Bahia. Então, cada unidade experimental dessa aqui estava sendo utilizada um tipo de ração diferente. Então, os frangos estavam sob todos os mesmos condições. A única coisa que era diferente, o quê? Os tipos de rações. Então, com isso, a gente saberia qual é a influência que essas rações teriam no desenvolvimento desses frangos. Então, isso é pesquisa, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu fui breve mesmo, de propósito, devido ao tardar na hora, né? E estou aberto agora a perguntas. Tiago, se não houver nenhuma pergunta a respeito da pesquisa, acho que podemos já abrir para Leonardo. Obrigado, Saskia, pelo elogio. Elisa, muito obrigado. Essas alunas minhas são lindas e muito mentirosas. Certo, Wagner. Acho que não tem pergunta aí, né? Para a questão da pesquisa. E Leonardo, ele vai apresentar em outra ocasião. A gente já vai encaminhar aí para a finalização. O Leo vai ter um momento com os alunos em sala de aula para falar da extensão. Bom, pessoal, a gente está caminhando aí para o momento final da nossa live, né? Agradeço muito, professor Wagner, pela explicação aí sobre a parte da pesquisa. Vocês viram, né? Nessa apresentação que existem oportunidades, né? Oportunidades aí já colocadas, né, professor Wagner? Para os alunos do ensino médio, né? Que coisa bacana, né? O aluno tem condição de trabalhar no campo da pesquisa, no campo da extensão, ainda ganhar recursos, né? Recursos financeiros aí para auxiliar nos trabalhos aí. Então, muito importante, pessoal. Muito importante que vocês fiquem atentos ao que o professor Wagner falou, né? Aos editais de pesquisa e extensão junto com os professores, né? Chame o professor. Professor, se você for abrir um projeto, me coloca ali, né? Tenho disponibilidade, quero atuar em tal área. Acho que é importante manter esse diálogo mesmo, né, Wagner? Então, basicamente é isso. Tiago, queria só salientar o seguinte, que na minha época a gente não tinha essa oportunidade na idade de vocês de ter esse iniciação científica. Hoje eu vejo alunos com 15, 16 anos que já têm trabalhos publicados no SIC, em outros eventos, em outros seminários. Então, isso é a evolução, né? Da formação acadêmica, a formação dos alunos, do jovem em si. Isso aí é uma evolução muito grande para o Instituto dar essa oportunidade. Aí tem uma pergunta aí, Wagner, falando, esse trabalho é feito em tempo vago ou não? Na realidade é o seguinte, como a gente já vem falando na live, né? Vou responder parte dela, Wagner, esse complemento. Vocês são alunos, né? São alunos de um curso integral, integral, né? Num curso integrado ao ensino médio. Então, vocês têm a oportunidade. Primeiro, a gente tem a parte do ensino, que são as disciplinas necessárias aí, né? Para que vocês concluam, né? Até mesmo atendam ao catálogo. E nós temos aí os projetos, né? É que o Wagner falou, que podem, né? Os alunos podem se interessar e realizar. E realmente você vai usar o tempo disponível ali, que está um horário de amarelo, né? Vago, para que você desenvolva esse trabalho junto com o professor, estabelecendo um momento estratégico. Mas, Wagner, pode comentar a respeito disso aí melhor? Posso responder a pergunta de Thor? Fica à vontade. Thor, tudo bem? É o seguinte. Os professores, geralmente, cada um tem a sua área. Quando você começar a ter as aulas, se você já não as tem, você vai ter um professor específico, professor da área de língua, da língua de linguagem, professor da área de português, professor da área técnica, se você for técnico de informática, vai ter o professor de cada disciplina diferente. Então, cada professor tem a sua linha de pesquisa. Ah, eu quero trabalhar, igual os meus aulas, eu quero trabalhar com pesquisa com zootecnia. Então, vamos procurar o professor da área de zootecnia. Eu quero trabalhar com pesquisa na área de hortas. Então, vamos procurar o professor da área de hortas. Eu quero trabalhar com pesquisa com algoritmos de informática. Algoritmos de informática. Então, vai procurar o professor responsável pela disciplina. E o professor é que vai submeter essa proposta, vai auxiliar, vocês dois vão construir esse projeto em conjunto. E o professor submete ele ao edital. O Saski, a nossa criação de galinhas é um projeto de ensino, não é um projeto de pesquisa. Mas você pode ter certeza que vocês aprenderam muito aí nessa criação. Os meninos, quando voltarem às aulas, vão ver lá que as galinhas não eram aqueles pintinhos mais, não. Já estão usando animais de quase uns 5 kg de tamanho já. Aí, Thiago, é só, Camila, só você saber. Os horários estão disponibilizados. Os horários estão disponibilizados no portal, tá? IFNMG, Campus Teoflotônio, você pode procurar lá. Vou colocar aqui na live para vocês também no chat. Se tiver algum servidor aí que possa colocar, fazer um favor, algum aluno que já está com acesso ao horário, coloca no chat aí para o pessoal. Mas já está no portal, ok? Bom, eu acho que nós vamos chegar aí ao final, né, Wagner? Pessoal, quero muito agradecer a todos. Nós estamos indo aí para quase 3 horas de live. Pelo menos fica registrado, né? Vocês vão ter aí acesso a esse conteúdo. Deu dúvida? Vai lá e assiste de novo aquela parte. Como eu disse, o YouTube proporciona a todos uma possibilidade de até adiantar, colocar a live em uma reprodução mais rápida, né? Que dá para entender ainda e diminui a quantidade de tempo. Nosso propósito aqui, acredito que foi atingido, foi de colocar as informações à disposição, tentar responder o maior número de perguntas possíveis no chat. Muitas perguntas foram respondidas até mesmo pelo chat aí em tempo real e outras foram respondidas aqui em vídeo, né? Agradeço a todos pela participação, Agradeço aos nossos servidores que se dispuseram aí, colocaram-se à disposição para estar aqui trazendo as informações da melhor forma possível aos pais que nos assistem, aos alunos que nos assistem, ao Tiago Firmo, um agradecimento especial aí, Firmo, por ter nos ajudado, né? Nesse processo aí, não é fácil ficar por trás de toda essa estrutura, né? Colocando as perguntas, tirando as perguntas, alocando pessoas dentro da sala. Muito obrigado, Firmo, aí, pelo apoio, né? Aos colegas que falaram. E, de verdade, gente, nós estamos ansiosos aí pela segunda-feira, né? Que tenhamos um bom retorno, com muita tranquilidade, que a gente consiga levar esse ano de uma forma muito tranquila, muito boa e agradável aí, né? Contamos com a colaboração demais das famílias. Vocês são extremamente importantes para que isso dê certo, né? Família é um negócio muito importante. Você tem que estar em contato com seu filho ou filha o tempo todo ali, conversando com seu irmão, com sua irmã, sabendo da situação da vida escolar dele, né? É uma responsabilidade que nós carregamos aí com os nossos filhos e queremos trazê-los sempre para mais perto de nós. Então, fiquem atentos mesmo, acessem aí, procurem se informar como é que está indo em nota, como é que está indo nos trabalhos, o que o aluno está resolvendo, está fazendo ou não, tá? Fica... Essa linha de comunicação, ela tem que ser dupla, né? Tem que ser... A forma de comunicarmos tem que ser dupla, é muito importante, tá? E para finalizar, né? Só lembrá-los mais uma vez, comprovante vacinal e documento pessoal na segunda-feira, é importante, tá? Porque nós temos uma resolução que deve ser cumprida e nós precisamos atender essa resolução. A Suelen deixou muito claro como que vai ser o primeiro dia de aula, nós temos uma programação que vai ser colocada aqui. Um abraço a todos, muito obrigado a todos que participaram até então, tivemos aí números significativos de pessoas participando desse momento conosco. Muito obrigado, grande abraço e até mais!